Hoje é o 31 Rapaziada, estamos ao vivo Mais um Brito Podcast Eu já até falei, na verdade, Rogério 32, Brito Podcast número 32 E a mulherada chegando forte aqui O pessoal estava reclamando, Rogério Que você não botava na agenda as mulheres Na verdade, a gente estava esperando a hora certa A gente começou super bem Com o Leci Brandão, semana passada E a gente está continuando com a super convidada Cantora Karina, que já está aqui comigo Oh meu Deus, enfim hein Leandro Enfim, fui lá na sua casa Agora você está vindo aqui na minha casa Pois é, e eu estou sabendo Que você até comprou um presente para mim A gente gosta de tratar bem os convidados Você já chegou sendo bem tratada Verdade, meu amor Você é um querido Agora a gente vai ter um presentinho daqui a pouco Não sei se a gente vai degustar antes ou depois Esse presente, mas está aqui Na hora que você quiser, está aqui Cheguei no hotel É uma cesta maravilhosa em cima da minha cama E desse jeito a mãe agarramou Aí como é que eu vou me embora, menino? De Brasília É para voltar, né? A gente trata bem para voltar depois É verdade Galera, antes da gente começar esse papo aqui Eu sempre peço para que você dê like no vídeo Que é importantíssimo, né? Se inscreva no canal também E se você tiver grupo de pagode Que tem muito grupo que assiste a gente Muito cantor, né? E hoje em dia a internet é importante, né Karina? Com certeza Hoje em dia não dá, né? O digital está aí A gente até fez um trabalho com a Karina Um audiovisual lindo que a gente vai falar sobre ele aqui Inclusive E muito grupo quer produzir um conteúdo Mas às vezes não tem as informações necessárias para fazer Como grava, como lança A gente tem um grupo no Telegram Que a gente ensina tudo para você Se você quiser entrar nesse grupo Eu vou deixar o QR Code aqui na tela E na descrição também vai ter as informações Essa semana, como essa manhã inclusive Vai ter uma série especial Através de uma live que a gente vai fazer Ensinando todos os segredos Então, todos os detalhes lá no canal do Brito no Telegram Beleza? Karina, mais uma vez seja bem-vinda Obrigada, meu bem Chegou bem de viagem Graças a Deus vim trabalhar, né? É O dia inteiro no corre Inclusive o Fábio, que trabalha aqui comigo O fotógrafo, disse que ouviu a tua música na rádio Vindo para cá Na 105, Fábio? 105, você foi lá hoje, não foi? Está tocando Foi Fui, deu um abraço em todo mundo Tem muita gente que trabalha, né? Para os artistas Eu acho que é muito importante essa manutenção Essa retribuição A rádio é muito importante ainda Para nós artistas É sempre uma novidade Quando você escuta a rádio Quem está no carro Quem está em casa É sempre uma surpresa Quando você escuta uma música Você corre para a internet Tem um artista novo Uma música nova Aí que você corre para a internet Para ver quem é que está tocando Quem é Qual é a música nova da programação Então eu só tenho a agradecer Que a música Que a gente lançou agora Recentemente No fim do mundo Está voando até no fim do mundo, menino Bateu número 1 Nas rádios aí, não foi? Bateu na Blitz Bateu Hoje ela está em terceiro lugar No Brasil todo E Graças a Deus E também é muito trabalho, viu? Muita gente competente aí Trabalhando ainda Graças a Deus E aí eu vim dar um abraço Em todo mundo Apertar a mão pessoalmente Faz parte Faz parte E a música tem Essa que você recentemente lançou Tem a participação de um cantor aí Que o povo quase não gosta, né? Pois é O povo quase não gosta do Belo Um menino chato Canta mais ou menos Mais ou menos Está aprendendo Um dia ele pega o jeito Inclusive eu já falei para ele Essa semana Eu estava conversando com ele Pelo celular E falei Belo O povo está quase me batendo Para te trazer aqui, rapaz Me ajuda Calma, vai ter a hora certa Vai ter a hora certa Mas enfim O Belo em breve estará aqui com a gente E como é que foi gravar com ele? Porque acredito que Para você Enfim Que está no samba Foi uma honra Gravar com um dos principais cantores Que a gente tem Do pagode Enfim Do samba Da música brasileira Que uma voz igual a do Belo A gente não acha em qualquer lugar Com certeza Primeiro eu tenho muito carinho por ele Muita admiração Conheço o Belo há muito tempo Quem me apresentou o Belo Foi Jorge Hamilton Há muito tempo Aquele negão querido Eu acho que Poxa É um empresário muito antigo no Brasil E foi um show em Santa Catarina Que eu conheci o Belo Muito gente boa Cantei com ele em cima do palco Levei um susto As fãs dele Enlouquecida Uma tatuagem na bunda Coisa mais bonita Uma tatuagem Que é o Belo Assim Eu disse Gente do céu Mas olha Um fã clube Que é de tirar o chapéu Quando a gente lançou essa música Gente Era tanta gente repostando Eu disse Meu Deus Como é que pode Também né Quantos anos de carreira Mais de 30 anos de carreira Então pra mim Foi uma honra É um prazer Sempre estar perto De pessoas como ele É um cantor Com timbre de voz Maravilhoso Deu tudo certo Porque o danado Canta lá em cima Do coqueiro Fala sério Ele canta lá em cima Pô a minha voz Brilhou Porque o timbre Geralmente os homens Cantam Uma região mais grave Então a mulher Quando canta com o homem Ela sofre um pouquinho A voz não brilha muito Então cantar com o Belo Foi um privilégio Porque a voz veio Então a música cresceu Ficou bonita demais Me senti assim Poxa Cantar com o cantor romântico Bola dentro Golaço Música bonita né Linda Música muito bonita E aí o Boris Não erra na caneta Não erra O Boris Eu brinco com ele Que ele não erra Realmente na escolha das músicas Ele não erra Aquele danado Então a entrega foi maravilhosa O pagode tá na rua O samba merece essa entrega Foi nota 10 A gente vai pedir Uma palhinha dela daqui a pouco Hoje tem uma novidade Pessoal É bom avisar também Que eu não falei no começo A gente tem a presença ilustre aqui Do Lucas no violão Meu parceiro Lucas Que é do grupo Fala Comigo E tá hoje aqui Pegando um cachê a mais né Não Lucão Ganhou um cachêzinho ontem Com o grupo Hoje tá trabalhando aqui com a gente A gente tá com o Rogério aqui também Que sempre tá com a gente Fabão Enfim E essa novidade do Lucas Vai trazer mais interatividade aqui Porque a gente vai ter as palhinhas Musicais A cantora veio Vamos dizer assim Disposta a cantar Isso é bom Porque a galera gosta de ouvir E a gente fez um testezinho aqui Antes do som aqui Ficou lindo Eu já vou pedir pra você Eu vou pedir jogar a toalha mesmo Pode ser um trechinho Pra gente começar Nesse ritmo Pode sim Essa música de Thaís E Arnaldo Sacomani Esse especial que a gente fez Pro teu canal É uma homenagem A gente fez É uma homenagem aos grandes compositores Do pagode Do samba né E eles são maravilhosos Enfim Arnaldo já não está mais aqui Mas deixou um legado maravilhoso E vamos começar com ela sim Joguei a toalha As malas arrumadas Dei mais uma geral Só pra ver Se não esquecia nada Ele se emocionou Quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperado Tentou convencer Argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar Do mal que fez pro coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha Joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Que isso Coisa linda Rapaziada Batam palmas aí Nos comentários O pessoal tá dizendo Que tá excelente O som do violão O Lucas O pessoal tá falando Que tá ótimo Coisa linda Eu vou roubar hein Pode levar Eu não gosto muito dele Na verdade Brincadeira Brincadeira Lucão é demais Lucão é um daqueles exemplos Dos músicos que estão ralando Tanto aí durante a pandemia E a gente até conversou Um pouco lá na sua casa Sobre esse assunto Acho que é até bom A gente falar também Com certeza Que a gente gravou Esse audiovisual na sua casa Aí eu te perguntei Caramba Karina Mas o que que te deu De gravar isso Durante a pandemia No momento que todo mundo Tava meio que segurando As produções Porque é uma época Que a gente não sabia Quanto tempo ia durar E você falou Não Leandro Eu gravei por isso Isso e aquilo Eu queria que você falasse Qual foi o motivo De gravar tanta coisa Durante a pandemia Que tem relação Um pouco com essa luta Dos músicos também É meu bem Quando veio a pandemia Eu me reuni Com a minha equipe Inclusive com o Boris E procurei saber Tudo que estava acontecendo Com todo mundo Ao meu redor Fiz assim Bom gente A gente vai entrar Num período Muito delicado Então A gente vai ter que pensar No que que a gente Vai fazer Não adianta Ficar se lamentando E nem Poxa A gente vai ter que Ocupar a cabeça O que a gente pode fazer Para dar demanda Para essa galera Que vai ficar em casa Então Conseguimos desenhar Alguns projetos Boris imediatamente Lembrou de você Leandro Brito Está com um projeto Incrível No canal dele Que é digital Porque a gente pensou No digital Não vai dar para ir Para a rua Digital Então pensamos em live Mais live Poxa Início da pandemia Como é que a gente ia fazer Pensamos em live Bom Projeto Leandro Brito É um projeto Quem que vai fazer Ah Vamos chamar fulano Ciclano Não, não, não Tá Mas tem um Tem um porquê Vamos A gente podia montar Um repertório Para homenagear Os nossos compositores Os que realmente Serviram de inspiração Para a minha vida Para a tua vida Compositores como Ronaldo Barcelos Como Thaís Sacomani O pai dela Entre tantos outros Delcio Luiz Enfim Montamos um repertório Chamamos A gig que estava parada Porque o mercado parou Principalmente as bandas Já consolidadas Segurar essas máquinas grandes Eu estou falando De banda grande Estou falando De Sorriso Maroto Belo Todos esses artistas Que de grande peso Que é muito Tem gente que acha Que está estourado Gente É muito mais difícil Manter Uma estrutura Tem 50 famílias Que dependem Às vezes De uma banda Grande Com uma estrutura Como essa Então A gente montou Um projeto Para o teu canal E já pensamos Nos músicos Que poderiam fazer Esse projeto Aí montamos Outro projeto Para a Radiomania E o Boris No comando Desse barco Junto comigo Graças a Deus Aquele menino Tem um coração Muito bom E sabe conduzir bem Minha equipe Também Não dão mole Levantam cedo E trabalham Sabe Então Nós fizemos ali Canal do Leandro Brito Bola Dentro Radiomania Também tem um Estúdio Vamos para outro projeto O que mais Poxa A gente podia gravar Um novo álbum Outro projeto O que mais Um projeto só de samba Outro só de pagode Vamos reunir Se os compositores O que eles estão fazendo Rodrigo Oliveira Começamos a ligar Para os compositores Vamos fazer feat Vamos chamar fulano Ciclano E começamos a ligar Para os nossos amigos Músicos Porque Meu amor Quando eu cheguei No Rio de Janeiro Em 2012 Eu fui muito Bem acolhida Mas assim Muito bem acolhida Mesmo Arlindo Cruz Ivone Lara Do samba Eu fui muito bem recebida Muito bem assim Acolhida de verdade Então Eu não tive Nenhum tipo de preconceito Por eu ser do sul Por eu não ter nascido No morro Ou sei lá Seja lá qual for A situação Que as vezes As pessoas olham assim E digam Ah no samba Tem muito machismo Tem Mas eu Graças a Deus Eu não sofri Nenhum tipo de discriminação Quando eu cheguei no Rio Cheguei com muito respeito Também Cheguei diferente Não cheguei me impondo Cheguei pedindo oportunidade Então Quando eu fui muito bem Como eu fui muito bem acolhida Na pandemia Eu quis retribuir Tudo que eu recebi Lá atrás Então eu liguei Para todas essas pessoas Todos esses meus amigos Todos esses meus parceiros E comecei a fazer ações Junto com eles Xande de Pilares Mumuzinho Dudu Nobre Vamos fazer live Vamos ajudar Vamos ajudar as comunidades Comecei a fazer a live Vozes do samba Junto com o Serginho do Porto Para arrecadar a cesta básica E foram toneladas Eu não sei te falar agora Porque também não é legal Mas assim De cilindros De cilindros de oxigênio A toneladas E toneladas de coisa A gente fez muita coisa Não só eu Porque minha equipe Também é guerreira Então a gente arrecadou Com empresários Nós mesmo também E fomos para a rua Alcione Parceira Na live dela também Live solidária Participei de duas lives Da Alcione Então é nessas horas Que a gente tem que retribuir A gente não pode pensar Que A gente não sabe Dia de amanhã Então é num momento Como esse Que a gente tem que realmente Estender a mão Para quem realmente Está precisando Então No início da pandemia A gente se organizou Montamos esses projetos E fomos para a rua Trabalhar E graças a Deus E a muita força E a muita garra A gente conseguiu Segurar muita onda E não foi só eu não Porque todas as lives Que aconteceram No país Eu acho que Matou a fome De muita gente Fez com que o país Andasse um pouco Para frente Fez com que a molecada Não fosse matar Não fosse roubar Para poder comer Sim Então os músicos Eu sei que foi Foi a classe mais judiada Talvez Foi a primeira a parar A gente não voltou ainda Ninguém voltou a trabalhar Ainda direito Mas a gente fez Muito pelo povo É uma forma De retribuir Tudo que a gente Recebe também Quando as pessoas Pedem a nossa música No rádio Quando vão para os shows Quando vestem a camisa De verdade Sem a gente imaginar O fã está ali O tempo todo Sabe No digital Então de alguma forma A live Não foi só porque Ai para matar a vontade De cantar A gente fez de verdade Então De alguma forma Isso move Isso até jogou O samba mais Para a rua Sim Os instagrams de pagode Bombaram Meu Essas lives A gente acabou De dar risada em casa Mas Os instagrams de pagode Eles ventilaram muito o samba E hoje Eu acho que O samba Está tão presente E eu acho que Isso foi Muito Porque Todo mundo se uniu Num momento Difícil Ah o samba não é unido O samba não é unido Como Como que o samba não é unido Poxa A gente fez muito Nessa pandemia Num momento de crise A gente se superou Poxa E está sendo bonito Ver esses escritórios Hoje Esses empresários Dessa nova geração Movendo o mercado Desse jeito Fazendo essas parcerias Com os empresários Do sertanejo Arrumando tudo Colocando esses festivais Dando oportunidade Para os meninos Do pagode Que nem são Do Rio de Janeiro Porque antes Antes tinha que ser Do Rio de Janeiro Tinha essa dificuldade De chegar ali Nesse meio Antes tinha que ser Do Rio São Paulo Poxa Hoje a gente tem O menos é mais A gente tem o de propósito A gente tem uma molecada Diferente Fazendo um pagode bonito Arrumado Existem empresários Quinteto lá no sul Lá em Floripa Quinteto Fazendo trabalho Entre elas Lá no sul Entre elas A gente vai falar Inclusive Que vocês estão No movimento feminino Ali Bacana de se ver Isso é muito importante Sabe A gente está vindo Com uma entrega bonita E é um momento Favorável Para o samba A gente está No momento legal Porque Existe uma transição Tudo é ciclo Como dizia Nosso poeta O samba agoniza Mas ele não morre É verdade E eu lembro que Na gravação Que a gente fez Lá na sua casa Não só de músicos Tinha uma equipe Dentro de uma segurança Absurda Inclusive Que tinha uma equipe Enchendo o saco No bom sentido Tinha até uma Que eu não lembro O nome dela Mas ela sempre Ficava no pé Fica aqui Distanciamento A Aninha A Aninha Era o pitbull Da galera Tinha uma máquina Lá que passava E aí via se a pessoa Estava com febre Tinha toda a segurança Mas assim O que eu quero dizer Além dos músicos A equipe de vídeo Que a gente levou É tanta gente É uma mecânica Tão grande Que começa a trabalhar O mecanismo todo A gente podia fazer Um making of Só dos bastidores Uma hora a gente disponibiliza Pelo menos um minutinho De quanto a gente Trabalhou naquela live Naquela live não Naquele projeto Naquele especial Mas isso tudo É porque Eu sou de uma família Meu marido É empreendedor Eu sempre gostei Desse outro lado Também Sabe Leandro Cantar é maravilhoso Mas o outro lado Me move também O lado de De fazer Sabe De fazer acontecer Já passei Por vários escritórios Mas sempre fiz Desenhei E escrevi projetos Adoro Depois vou falar Para você Vou contar Para você O que eu estou Aprontando Com essa mulherada Então isso Me move É gostoso Não dá para passar Por essa vida Despercebido A gente tem que fazer Alguma coisa Em prol Da humanidade A gente tem que Fazer alguma coisa Para melhorar Ao nosso redor Então Enfim É isso É importante É importante A gente vai falar Daqui a pouco Da mulherada Que é assim Um assunto Que é recorrente Aqui As pessoas Sempre falam Das mulheres E principalmente Depois que Várias mulheres Começaram a Aparecer mais No samba Nessa nova Leva de mulheres No samba Inclusive daqui a pouco Eu não sei nem Se eu posso falar Aqui Mas tem um grupo Feminino aqui Da cidade Que falou muito De você E vai te dar Um presente também Acaba movimentando Acho que mais mulheres Acabam se motivando A entrar no samba Também Quando vê outras Ali se destacando Isso é muito bacana Mas a gente vai falar Daqui a pouco Sobre isso agora Eu quero dar um alô Para a galera Que está aqui assistindo Tem uma galera Aqui mandando mensagem Inclusive Rogério Tudo certo aí Meu querido Fala Leandro Brito Está ouvindo Está ouvindo tudo aí Chegando legal Tudo certo Tudo certo Começando bem Aqui a semana Com a participação Da Karina Aqui no podcast Maravilha Rogério Quem está aí assistindo O pessoal mandando um alô Muita gente Né Brito Miguel Vilela Alô Cres Farias Clécio Campos Joane Alves Escreveu aqui Canta muito O céu não é o limite Para você Voa garota Bonitinho Coisa boa Muitas mensagens Brito Daquele jeito Que maneiro E sobre essa questão Que a gente conversou Karina um pouco antes Sobre as mulheres Você já pode adiantar Esse projeto Para a galera O que está acontecendo Eu fiquei curioso Também Eu vi um vídeo De vocês Tocando lá Não sei se era um camarim Viralizou esse vídeo Inclusive Como é que é Qual é a ideia Do projeto E quando sai Se já tem data Então Deixa eu contar Para você Um pouquinho Há uns dois anos Atrás Eu cheguei Para o meu empresário Para o seu Sérgio Monza E troquei uma ideia Com ele E disse para ele Que eu tinha Uma vontade De fazer um especial Com várias meninas Do pagode Quem é que está fazendo O pagode hoje Você está doida Mas não vai dar certo Vocês mulheres Vocês são só confusão Esse negócio Não vai dar certo Eu disse Não Pode dar certo Sim Deixa eu ver Quem é que está no mercado Hoje Eu Fulano Será Bom O mercado não está Tão favorável Assim para o pagode Não sei Não sei Vamos ver Enfim Então agora Na pandemia Esse foi um dos projetos Que eu trouxe A tona esse ano Falei Boris Você que acredita Em todas as minhas loucuras O que você acha Você acha que dá pé Olha minha cantora Dá pé dá né O que a gente pode fazer Eu acho que o primeiro passo É ver se elas topam Menino Quando eu falei para ele Assim Tá mas A banda vai ser só de mulheres Pô minha cantora E aí minha cantora Aí ele disse assim Pois é Você vai encarar essa comigo Imagina um palco Cheio de mulher Coisa mais linda Nós vamos deixar vocês Tudo louco Foi a coisa mais incrível Desse mundo Foi um desafio Porque Eu fiquei Na internet Fazendo uma pesquisa Eu já tinha já Vários nomes Mas eu entrei A fundo De cabeça Junto com a minha equipe Conseguimos Selecionar Uma banda Incrível Com mulheres Talentosas Maravilhosas Maravilhosas E E chamamos As pagodeiras Do mercado Aqui de Brasília Do Rio de Janeiro De São Paulo Enfim Juntamos de Santa Catarina Foi a coisa mais linda Desse mundo Montei um grupo No WhatsApp Que se chama Pagodeiras SA Sociedade Anônima Das Pagodeiras A gente colocou um nome Para Para a gente Interagir E se divertir E eu vou te falar Uma coisa Leandro Eu Foi um A primeira coisa Para tudo dar certo Na vida É a confiança É a base Para você ter sucesso Em tudo Na família Na carreira Seja lá qual for O projeto de vida Que você for fazer Com alguém Então a confiança Ela precisa ser a base E quando eu conversei Com todas elas Eu Apenas disse assim Vocês confiam em mim? Eu vou fazer um projeto Junto com Com essas pessoas aqui Que você já conhece Alguns E tal É Estou no mercado Desde 2012 Peguei Várias fases Do mercado Que não foi muito favorável Para mim Primeiro A última cantora Que teve um Um sucesso Um sucesso Não Teve vários sucessos Mas Já faz mais de 20 anos Que o mercado Não lança Uma cantora de pagode Existe uma lacuna Muito grande Mas uma andorinha Sozinha Não vai fazer verão Eu estou nesse mercado Há muito tempo Fulana está nesse mercado Há muito tempo Ciclana A gente vai Mas A coisa não acontece E não é Olha Vou falar uma coisa A gente faz uma entrega bonita A gente faz isso e aquilo Mas a gente precisa De força A gente precisa De um movimento De um movimento Então assim Baseado no que aconteceu Com A história do trio ABC Lá atrás Que deu muito certo Inclusive você homenageou No acústico No acústico No especial do Leandro Brito A gente fez uma homenagem Linda para o trio ABC Alcione, Bete e Clara Nunes Na época Clara estava estourada Alcione nem era cantora de samba Jair Rodrigues Que convenceu Alcione A virar uma cantora de samba E lançar no trio ABC As três Foi um maior movimento Coisa mais linda Quando elas surgiram Cantando Coisa mais linda Estou toda arrepiada Então Agora Recentemente Lançaram as patroas No sertanejo Sim, verdade Menino Essa case de sucesso Na minha cabeça Me martelando o tempo todo Eu com um monte de projetos Para lançar Três álbuns na gaveta Eu disse Quer saber, Boris Eu vou jogar esse projeto Na frente Minha cantora Você está maluca Minha cantora Eu disse Estou Eu vou pegar todas essas meninas Algumas me pedindo ajuda Karina Poxa Eu preciso lançar isso Poxa A pandemia está me quebrando Não consigo show Eu disse Pois é Está difícil Mas a mãe vai dar um jeito Vocês confirmem Eu vou desenhar um modelo De projeto legal Para a gente gravar Nós vamos fazer Um negócio diferente Confia na mãe Que vai dar certo Todas elas De olhos fechados Em nenhum momento Me perguntaram nada É uma zoeira aquele grupo Sabe? Eu quero mandar um beijo Para todas elas Que eu adoro Então eu falei Que eu vou contar Os podes de todo mundo aqui Já, 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 já Daqui a pouco A gente começa a entregar Adoro Daqui a pouco Então eu estou brincando Adoro todas elas Então A gente desenhou esse projeto E gravamos eles Há duas semanas atrás O encontro foi maravilhoso Aquela bagunça Que você viu Foi bastidores Todo mundo testado Sabe que eu sou chata Pelo amor de Deus Eu tenho filho pequeno Maridão Meu maridão já é coroa Esse coronavírus Pegar meu velho Lascou, meu bem Eu não estou afim De ficar viúva, não Então A gente fez essa gravação Esse registro Está a coisa mais linda O nome desse projeto Se chama Se chama Cá Entre Nós Cá Entre Nós Cá Entre Nós Um monte de mulher Maravilhosa e talentosa Em cima do palco Tocando lindamente Sucessos do Pagô De anos 90 Clássicos do samba Uma homenagem A todas as mulheres Que fizeram parte Da história da música brasileira Começando com Chiquinha Gonzaga Que escreveu O Abre Alas Há muitos anos atrás Representando a banda Só de mulheres E dali Meu filho Passando por Tia Ciata Olha só Como o samba Como o samba É tão maravilhoso Com suas mulheres Tia Ciata Trouxe o samba Para o Rio de Janeiro Da Bahia para o Rio É verdade Então Esse projeto Ele faz uma homenagem A todas as mulheres Do samba As mulheres Que fizeram A história do samba Como Clementina Como Ivone Como Clara Como Bete Como todas elas Elza Soares E Eliana de Lima Que foi uma das primeiras Puxadoras de escola De samba De São Paulo Um salve Para a nossa rainha Nossa pagodeira romântica Ainda rainha De verdade Voz inconfundível Meu Deus do céu Adriana Ribeiro Que vai participar Do meu DVD Mês que vem Que bacana Lá em Balneário Camboriú Minha linda E A nova geração De pagodeira Que vai estar Nesse projeto Chamado Cá Entre Nós Que se Deus quiser Nós vamos rodar o Brasil É isso que eu ia perguntar A ideia é Rodar o Brasil A ideia é Se essa pandemia Passar Logo A gente vai Se Deus quiser A gente vai encaixar Talvez não dê Para levar todo mundo Ao mesmo tempo Mas existe um formato Viável Para a gente Deslocar esse projeto Para alguns lugares Eu acho super legal A mulher estar Num momento favorável De brigar Pelo seu espaço De conquistar O seu lugar ao sol E eu achei Muito oportuno Esse projeto Nesse momento Sabe E todas elas São maravilhosas Todas elas Por que não Sim E assim Você falando Eu lembro de várias Que eu sei Que estão no projeto Mas por exemplo Você falou da banda Ser só de mulheres Que é uma coisa Que eu não sabia E achei também Sensacional Porque a gente tem Mulheres tocando muito Assim né Pelo amor de Deus Eu vou citar uma Que eu já sou fã Há bastante tempo E é aqui Do quintal Aqui de casa Que é a Larissa Um Maitá Que toca muito Uma percussionista Assim Que está inclusive No menos é mais Agora na banda No menos é mais Se eu não me engano Ela gravou também Não foi? Eu vi uma foto Lá dela com o pessoal E é uma mulher Que toca muito Não deixa a desejar Homem nenhum Não deixa a desejar Tem mais uma pressão Naquela mão Que o cabra tem que ficar Esperando com a mão Daquela mulher Uma daquela na orelha Já era Vai ficar zunindo Uma semana Meu bem E ela toca muito A gente tem o Entre Elas Que são mulheres Que também tocam muito Entre Elas Olha Há 15 anos Essas meninas Estão no mercado Está na hora né Está na hora Está na hora Meu bem E começou a andar Tão bonito o trabalho Delas assim Naturalmente Através aqui do meu canal Inclusive A gente postou um vídeo Delas E depois eu conheci Elas pessoalmente Lá em Floripa A gente até fez Uma resenha lá Elas tocaram A gente fez uma roda De samba lá Tomar uma cervejinha Que elas gostam Uma cervejinha Ai quem não gosta Elas também gostam A gente tomou Uma cervejinha Tocando Enfim Olha eu fiz uma resenha Lá em casa O coro comeu Meu bem Aquelas ali Estão bravas E é isso O bacana é ver Que é qualidade mesmo A gente vê mulheres ali Como cantoras Não precisa nem falar Tem cantoras excepcionais E existe um respeito Com o samba Que eu acho Que tem que existir Pela história Pela construção Que todas essas mulheres Tudo que elas Fiam O legado Sabe Esse respeito Tem que ter Uma continuidade E a gente precisa Seguir essa história A gente precisa Do espaço De vocês Homens O espaço Do mercado Do contratante Do rádio A gente precisa Tem um festival lá Com sei lá Com quantos Artistas Poxa Dê um espaço Pequenininho Para pelo menos De alguma forma A mulher Colocar a sua graça Ali Porque a mulher O papel dela No samba Sempre foi Sempre foi muito Importante Se alguém Olhar para isso Tudo Com uma forma Muito carinhosa Poxa Vai ganhar a galera Porque a mulher Está no seu momento Hoje em dia Então eu estou aqui Fazendo um apelo Para você E para todo mundo Que está assistindo Para que olhe Para a mulher Diferente A mulher é a graça Do samba Ela é a verdade Ela é a liberdade Ela é Até me emociono Ela é a inspiração Para o compositor E elas são Maravilhosas Todas Juliana Diniz Ana Clara Grupo entre elas Gabi Moura Gabi Moura Aline Costa Débora Vasconcelos A Renata Santiago Tem uma pequenininha Agora Atrevida A Gica Toca todos os instrumentos Tem a Jesse Agora do Lincoln Estou esquecendo de alguém A Ellen Caroline Que está voltando Para o mercado Quem mais que eu esqueci Elas vão me dar na cara Thaís Macedo Poderosa Márvila Que está aí Também rompendo fronteiras Gente A gente tem muito É um celeiro De talentos Nesse Brasilzão Ana Clara Depois eu vou te mandar No Enfim No Whatsapp Um Instagram De uma mulher É uma garota O pai dela me segue Me manda os vídeos dela Direto Leandro Escuta minha filha Tocando aqui E tal Toca sete cordas Cavaco Tudo E canta bem Também Vou te mostrar Só para você Ter mais uma nova Garota Eu vou criar É um movimento bacana Voltando A gente está na reta final Já A hora que for embora Essa pandemia A gente vai criar Um lugar Uma label A gente vai pegar o cá Entre nós E vamos fazer o cá Entre nós Aonde tiver mulher E quiser chegar Vai entrar na roda Eu acho que é muito importante Esse movimento E o samba merece A gente precisa Eu estou pedindo permissão Para vocês Porque o homem Tem um papel fundamental No samba Desde quando tudo começou Lá nos anos 30 Sei lá Talvez até mais A mulher ficava em casa A mulher não podia nem ter Conta no banco ainda O homem estava no botiquim Então assim Eu estou aqui pedindo licença Para que vocês olhem De verdade Com carinho Porque a gente precisa Continuar essa história Tá bom Então eu conto com vocês Vamos embora Comigo você está Super garantido A gente está Está sempre Agora mais do que nunca Trazendo as mulheres É que eu acho importante Eu vou te contar Até uma história Que eu lembrei agora De uma compositora Que eu falei com ela Há pouco tempo Numa live Aí chamei ela na live Aqui a gente ficou conversando E tal E ela me contou uma história Que eu acho que Que acontece com muitas mulheres Ela disse que chegou Numa roda de samba Num pagode E queria dar uma palinha Queria subir Cantar uma música E tal E os integrantes do grupo Até deixaram Meio que abriram as portas Mas ela disse que ficou acanhada Porque não tinha mulher Nenhuma tocando Não tinha nenhuma mulher No palco Então ela disse que ficou Sem graça De chegar Ficou insegura Do público estranhar E tudo mais Então quando a gente vê Por exemplo A Larissa Humay Está lá na banda Do Menos é Mais É uma representatividade Que dá confiança Para a mulher Com certeza Quando você monta uma banda Só de mulheres As outras mulheres Vão se enxergar Vão se espelhar Vão ter confiança De também subir Então é muito importante Com certeza Quando eu estive Em Goiânia No palco Do Orlinha 62 Lá com o nosso Compadre Eli Johnson Marquinhos SP Marquinhos SP Abraço para ele Sempre está ligado Aqui inclusive Tinha duas brabas Em cima do palco Que eu quase meti Um sequestro Quase levou Quase levou embora Isso é legal Sabe Essas oportunidades É legal Quem que eu encontrei Salgadinho Vai gravar um registro Diz que vai colocar Mulher no palco Eu digo Eu acho que eu estou Movimentando esse mercado Eu estou fazendo Uma bagunça aí A gente sempre comenta Que por exemplo Aconteceu no sertanejo Daqui a pouco Vai ter mais uma palinha Viu gente A gente está Está bom o papo aqui Mas daqui a pouco A gente vai Tocar mais uma aqui O amor chegou Pode ser a próxima Pode Pode ser sim Delcio Luiz E Pezinho Isso Abração inclusive Para o Pezinho Delcio Luiz Esteve aqui recentemente O Rogério Está me chamando ali Quando ele me chama Eu tenho que parar Aquele que manda ali Sabe Carina O diretor O diretor manda Diga aí Rogério Tem uma pergunta Bem pertinente Da Rafa Laranja Ela manda assim Para a Carina Carina Você acha que De alguma forma A mulher tem sempre Que provar Que é capaz Que tem talento E qualidade Para conseguir oportunidade Olha meu bem Se a gente está Num momento Que é favorável Para nós Eu acho que É importante sim Até para inspirar Outras mulheres Eu acho que A gente não tem Que ficar o tempo Todo provando Mas se a gente Fizer sempre Com paixão Aquilo que a gente Gosta de fazer Automaticamente A gente vai Inspirar alguém A gente vai Motivar alguém E assim A gente vai Movimentando A gente vai Movendo E vai se Posicionando É o movimento Que vai fazer Com que a mulher Tome E ocupe Seu espaço Não é Radical Não é Militando Não sei Eu particularmente Acho que As coisas Tem que ser As pessoas Precisam Se acostumar Por exemplo Eu acho Que Não é que o mercado É machista Eu fui muito bem Recebida No samba No pagode Uma vez Tiraram onda Com a minha cara Eu fiquei tão Mas eu fiquei braba É mesmo Eu fiquei braba Mas olha Essa nega é braba Vixe Maravilha Eu fui num prêmio Aí Aí teve um Que passou por mim Eu escutei assim Essa aí Não desistiu ainda Pensa numa mulher braba Eu disse Seu filho de uma mãe Agora só de raiva Eu vou quebrar você Certo Veio a pandemia Vai ver onde tá Pois é Então nessas horas Bom, enfim Vamos pra frente Então a mulher Sempre tem alguém Pra desacreditar O trabalho dos outros Então Mas isso me fez Ficar mais braba ainda Isso que legal Deu mais força Pra continuar Com certeza Então é isso Que tem que motivar A gente A ir pra frente Entende? Com respeito Tem que ser inteligente Eu acho que a mulher Ela tá no momento favorável Mas eu acho Que tem que ser Com sutileza Com a delicadeza Que Deus nos fez Com a inteligência também A gente pode sim Tomar nosso lugar ao sol Com certeza E um beijo Inclusive dá até um Fazer um parênteses aqui Rogério A Rafa é cantora também Rafa Laranja A gente deve produzir Um trabalho dela em breve A gente já tá em contato aí A gente vai fazer uma produção Que ela vai vir pra Brasília Gravar Provavelmente o Lucas Vai fazer o violão também Viu Lucas? Que a Karina aprovou Eu já tinha aprovado O Lucas tá comigo Já tem muitos anos O Lucas tá em todas Mais um trabalho aí Viu Lucas? Maravilha Fiquei até nervosa menino A primeira já mandou essa Eu digo Meu Deus A mamãe vai virar Então abração pra Rafa Em breve Provavelmente a galera Vai ver no canal Do Leandro Brito O trabalho da Rafa também Vamos de música então Karina? Vamos cantar Amor chegou então Delcio Luiz e Pezinho Que dupla também Que dupla Homenagem né? Quando olho nos olhos teus Sinto meu chão sumir Fico imaginando Fico te namorando Apaixonado em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho A vida ao teu lado Eu sonho Adoro acordar risonha Você coloriu O meu mundo Você é um amor profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que te vi Sinto que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim No meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim No meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou em mim. Que isso, coisa linda, coisa linda. Inclusive a mulher mandou aqui, ela canta muito. Ô bonitinha. Essa música não tem como. Menino, como é que esses meninos conseguem compor uma coisa linda dessa gente? Como é que pode? É muita inspiração, né? Parece que abre um portal no céu, assim. Não é possível. E o Delcio, olha, um beijo pra você. Encontrei ele sexta-feira lá na Casa do Pia. Meu amor, um beijo. Você é inspiração, você é essencial na nossa vida, menino. Pezinho, beijo, meu amor. Coisa mais linda isso. Inclusive o Delcio veio aqui nessa semana, semana passada. E a gente fica abobalhado, assim, vendo ele, né? Não é possível. Porque é tanta música. E uma melhor que a outra há muitos anos. E aí você fala, cara, Deus abençoou esse cara quando ele nasceu. Não é possível? É impressionante mesmo. Aproveitar também, a gente tem que agradecer os patrocinadores, né? A gente tem que fazer aquele merchanzinho, né? Eu conheci semana passada, aqui no podcast, através dos comentários, a Beer Livre. Eles estavam assistindo, aí do nada eles mandaram assim, ó, se precisar de qualquer bebida, contem com a gente e tal. E aí eles cumpriram, vieram aqui hoje. Um casal veio aqui hoje, muito bacana, que é a Luana e o César, que são os donos da Beer Livre, né? E falaram, Leandro, quando precisar, é só chamar. Eles deixaram pra gente aqui hoje, muita bebida aqui, inclusive, um whiskyzinho, um refri, cerveja, de tudo. Tudo que vocês pensaram de bebida tá aqui. Inclusive o copo também. Então, eu queria deixar uma dica pra vocês. Tem até um QR Code, Rogério, que eu deixei aí no ponto. pra galera que quiser pedir alguma bebida pra eles e tal. Eles entregam aqui em Brasília, é do Guará, mas entregam em Brasília toda. E se você quiser seguir eles no Instagram também, tá no QR Code aí. É só colocar no QR Code e na descrição do vídeo vai ter os contatos da Beer Livre. Não é Believe, viu, Fábio? Como você falou no último... Falou Beer Livre, me induziu ao erro. Obrigado, rapaziada. Valeu, César, Luana. Tá aqui, viu? Feito. Karina, outra coisa que você fez recentemente, com outro cara também que não canta muito. Coitado, né? Tá começando agora que é o Bruno Cardoso. Quase ninguém gosta dele, né? Que é isso. O Bruno é demais. Um dos grandes cantores aí do Brasil. Sou fã dele. E o Bruno, vou até contar aqui novamente, que foi um dos primeiros a abrir espaço assim pra mim. Quando o canal tava começando e tal. Ele veio aqui pra Brasília. E aí eu mandei um direct pra ele despretensiosamente. Sabe? O canal tinha, sei lá, 5 mil inscritos. Aí eu mandei. Pô, Bruno, sou teu fã e tal. Queria gravar uma entrevista contigo. Mas mandei achando que ele nem ia ver e tal. Visualizou, respondeu. Falei, ó, eu conheço. Vejo o canal. Vamos gravar sim. E foi o primeiro artista, assim, grande que eu gravei. E imagina o aval dele, né? Então, assim, tenho uma gratidão imensa por ele. Pelo sorriso maroto todo que me abraçou. E aí como é que foi gravar com ele? Foi a música anterior, né? Lançada, né? Sim. Meu amor, ali... Ali existe a base que eu te falei ali um pouquinho atrás. A base que é a confiança pra tudo dar certo nessa vida. Você vê... O sorriso maroto é muito família, sabe? Seu Sérgio Monza tá se recuperando em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Logo ele vai pra casa. Bruno é um talento nato. É alguma coisa também como o Delcio Luiz. Esse povo que vem pra terra pra ajudar na evolução de... É. Uma energia boa, Bruno. Ele é maravilhoso. Então, o Bruno é muito talentoso, compositor de mão cheia, um cantor excepcional, produtor, enfim. Então, sempre pra mim, estar perto de pessoas assim é uma inspiração. Cantar com ele, então, uma música dele ainda, pelo amor de Deus, foi muito forte. E outro, ele canta lá em cima do coqueiro, é outro, né? Aí, meu filho, eu tô em casa, né? Aí, joguei dentro, né? Então, essa música, quando chegou pra mim, seu Sérgio Monza me apresentou essa música e falou assim, Carina, eu tenho uma música aqui linda, do Bruno, e tem mais. Você vai gravar com ele. Eu digo, puta que valeu! A mãe não vai dormir hoje! Eu não sabia eu dormir hoje! Porque, assim, mesmo eu estando dentro da Fanática, eu nunca cheguei pro Monza e falei assim, ah, deixa eu cantar com o Bruno, deixa eu fazer uma coisa com o Bruno. Nunca. Eu acho que a gente tem também maturidade pra entender até onde a gente pode ir e respeitar a história de cada um, né? Saber o momento, né? É, com certeza. Então, todos os meus amigos são muito... A amizade já é uma construção de muito tempo. Então, ali dentro, eu sempre fui muito fã, não é de hoje, né? Imagina, né? Já beijei muito na boca, meu marido não me vejo falando uma coisa dessa. Mas na adolescência... Há muito tempo, isso aí não é coisa... Não era pequena lá em Barbacena, não tem? É, lá no começo, isso aí já ficou pra trás. Então, o Sorriso Maroto sempre foi uma inspiração, acho que pra mim e pra muita gente. E tá perto deles, sempre o Bucris, todos eles são incríveis. Todas as saídas, os encontros, prêmio, multichow, sempre cuidaram de mim, como se fosse a irmãzinha mais nova ali do escritório. Então, gravar com o Bruno foi uma alegria, né? Aí fui pra Belém, fui lá com o seu Sérgio Monzo, fazendo as divulgações de rádio. Aí teve um show deles com a... Foi no festival? O show da Rosalina, né? Isso, foi lá em Belém, lá com a Rosalina, aquela lindona, adoro aquela mulher. Cara, quando esse danado me colocou no palco pra cantar, quase morri, né? Cara, tinha muita gente. Mas, por exemplo, eu tava me sentindo Rock in Rio, sei lá. Era muita gente, aquela massa de gente cantando todos os sucessos do Sorriso. Então, assim, é um legado de muitos anos, sempre é um prazer estar perto deles. E eles, olha, ainda gravaram um registro lá em Maceió, coisa mais linda. Eles não lançaram ainda, mas ainda tem surpresa ainda. O DVD do DVD, que eles estão lançando aos poucos, né? Isso, ainda tem uma surpresa aí, que eu vou deixar isso aí pra eles comentarem aí com você. Mas ainda tem mais uma surpresinha ainda, que eu tive o privilégio e a honra de estar com eles em mais um projeto. E o bacana de ouvir tu falar isso é porque, enfim, você é do mesmo escritório deles, mas tem casos que eu sei, e vou até falar aqui, de outras pessoas que também eles deram oportunidade. E, por exemplo, a gente tem um grupo aqui em Brasília chamado Se Joga. Inclusive, o cantor lá é um amigo meu, e ele me contou essa história, que foi numa rádio onde o Bruno tava, e aí fez uma pergunta pro Bruno. É tipo um auditório, assim, né? Aquelas shows de rádio e tal. Fez uma pergunta pro Bruno e falou, não, eu sou cantor também e tal. E perguntou pra ele alguma coisa. Depois o Bruno foi lá nele, conversou com ele e falou, você não quer cantar no nosso show hoje? Do nada, assim. Então, olha só como é que são as coisas, né? Quem faz isso é uma pessoa que sabe do peso que tem de abrir uma oportunidade pra um cantor da cidade, um cantor que tá buscando, né? Mas isso é humildade, Fábio. Isso é algo que você tem ou não tem. É. Muitos que, assim, eu vejo que tem alguns que foram muito ajudados, que não fazem isso hoje em dia. Eu vejo mesmo. De verdade, assim, vejo. E, enfim, né? Cada um tem aquilo que carrega, né? Colhe o que planta, né? É, mas cada um tem aquilo que é, né? Então, não tem o que se fazer com isso, né? Isso é educação. Ou você tem ou você não tem. Isso é berço, que tem gente que acha que é dinheiro. Não é. E não é. Berço é educação. Então, assim, o que você... É aquilo que você leva, né? Então, eu vejo que eles... Volta pra você isso, né? Quando você planta o bem, é como diz o Xande, né? Quem planta o bem, o bem colherá. Olha o Mumuzinho. Mumuzinho é... Eu sou suspeita a falar dos meus irmãos, né? Eu amo aquela... Graça! Eu amo aquela... Eu não tenho jeito, velho. Sério. Eu fico... Olha. Eu acho ele, pra mim, um dos artistas mais completos que tem no Brasil. Ele é um showman maravilhoso. Mumuzinho, eu te amo tanto. Ai, Pretinha, a mãe te ama tanto. A gente grava uma música linda que ele lançou agora, recente aí. Suas Manias. É, coisa mais linda. Eu vou lançar uma música com ele logo. Tem um feat lindão aí, que a gente vai lançar em breve. Então, tem artista que, sei lá, tem uma verdade diferente. E o Bruno e os Meninos do Sorriso têm isso. Eu não tô mais na Fanática. Eu saí da Fanática e montei a K2D junto com o meu maridão. E a gente tá aí tocando esse bonde. Mas eles são os meus irmãozinhos pra sempre. Amo eles demais. Inclusive, o Mumuzinho também, eu gosto dele demais. Semana passada ele tava aqui em Brasília. Aí ele me chamou de vídeo. Falei, pobre, tô aqui e tal. Não sei o que. Vem cá. Ele adora fazer isso. É, aí eu fui lá onde ele tava, na casa. Até dos Meninos do Menos é Mais. E a gente fez uma resenha lá. Ele é muito gente boa, né? É um cara que também, desde o começo, sempre acreditou no meu trabalho. Sempre abriu portas. É isso que a gente fala, né? As pessoas que são do bem, né? Essa é a diferença de quem é de verdade. É, cara. E é bacana demais. Rogério, tem mensagem aí? Quando você... Eu tô aqui, ó. Eu tô olhando pra ela, mas eu tô de olho em você também. Diga aí. O que você manda? Muita mensagem chegando aqui, Brito. Mas tem uma participação bacana aqui do Marquinhos SP. Olha aí, não falei? Eu falei. Marquinhos SP e contribuiu aqui com R$10,90. Manda mais R$10, Marquinhos. Inclusive, é bom falar disso, pessoal. O Superchat, algumas pessoas não conhecem aqui na internet, mas é um mecanismo aqui do YouTube pra pessoa que assiste contribuir com o canal, pra gente poder manter os projetos, pagar a conta de luz, enfim, trazer os convidados, enfim. Então, o Superchat, se você puder utilizar, você manda uma pergunta e contribui com o valor, qualquer valor. Isso ajuda a gente. Se você não puder contribuir, não tem problema. Mande a pergunta, não tem a gente ler do mesmo jeito. Mas se você quiser mandar a pergunta e contribuir, fica à vontade. Isso ajuda a gente, como o Marquinhos fez. Não é não, Rogério? É isso. E ele mandou aqui uma mensagem também, dizendo o seguinte. Essa cantora é visionária e talentosíssima. E gente da menor qualidade. Antenada no mercado e podem ter certeza que está chegando com tudo. Abraços pra vocês. Oh, lindão. Que bacana, que bacana. E é isso, né? Contra o talento, não há argumento, como diz o Jorge Aragão. Não tem argumento contra o talento. Aragão é o maior chocólatra dessa face da Terra. Eu mandei por aí, eu mando de vez em quando chocolate pra galera, né? Tipo, manda um dengo pro povo, né? Aí ele manda foto das barrinhas de chocolate, ó. Assim não fica difícil compor, né? E ele é um cara antenadíssimo na internet, né? E ó, tá apoiando a mulherada, tá? É. Tá. Que bacana. É um dos que apoia o Xande de Pilares. Todos eles, graças a Deus. Mumuzinho. Mumuzinho tava lá na gravação, lá. Tava, foi lá. É, parecia que tava no arém. Nossa, fez stories, curtiu, tá motivando essas meninas. Poxa, é um queridaço mesmo. Não só ele, todos eles. Dudu Nobre até de garçom lá em casa tava. Dudu que agora tá com a Nobre... Como é que é? Nobre Steak, é uma coisa assim que é... Inclusive, deixa a dica pra rapazes... Dudu Nobre Steak. Dudu Nobre Steak, não é? É, deixar a dica pra galera do Nobre Steak. Isso, deixar a dica pra galera do Rio, né? Quiser comer uma boa carne. Olha, Dudu, depois a gente manda uma carninha pra nós aqui também, né? Estamos fazendo aqui o mexãozinho dele aqui, ó. Brincadeira, Dudu, abração. Que inclusive tem que vir aqui também, viu, Rogério? Já vamos botar na lista aí pra gente tentar trazer ele aqui. Fala na lista. Que é um cara que tem um papo... Inclusive, a Karina falou de outro nome que a gente tá tentando, Karina, trazer, que é o Xande de Pilares, que eu também sou fanzaço e acho que seria um papo incrível. O samba, ele, graças a Deus, ele é muito rico de talentos, né? Nunca... Se a gente for parar pra citar de agora, assim, dessa geração atual. Olha, a gente já falou, Dudu Nobre, Xande de Pilares... Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Vários nomes, assim, que sempre estão mantendo o samba em alto nível, né? Com certeza. Essa geração aí mesmo, pelo amor de Deus, né? A geração do Xande aí, ó, tem Xande, Diogo Nogueira, do samba, né? Sim. Aí, deixa eu ver, pô, é uma galera, gente. É tanto nome que a gente vai até... Enfim, é muita gente mantendo sempre... Eu acho legal do Xande, porque o Xande, ele se comunica com a galera mais nova, porque ele... Revelação, que é um grupo que, enfim, pegou essa rapaziada, assim, de vinte e poucos anos, trinta anos, mas ele traz sambas das antigas, assim, e é um cara que conhece muito, né? É um... É o carisma. O carisma, é incrível. É o carisma, é a humildade, ele é da gente, sabe? Ele não... Não sei te explicar. É... Não tem frescura, é algo muito... Ele é muito humano, né? Eu acho que... E tímido, viu? É. Tímido, que é uma coisa! Mas é muito humano, e eu acho que essa verdade é o que a gente tá precisando, né? Não tem uma maquiagem, isso é o que a gente precisa, esse calor, né? E... Enfim, é o samba. Eu tava conversando com outro grande nome, que é o Leandro Learte, né? A gente gravou uma entrevista com ele lá na casa dele, já tem tempo isso. E ele falou uma coisa que eu acho que cabe muito nesse papo aqui. Ele falou, Leandro, ó, na minha visão, o que o samba não pode deixar de ter um cuidado com as crianças, de também ter projetos com criança, pra criança entender o que é o samba e começar a gostar. E mulheres. Ele falou, Leandro, enquanto o samba não estiver forte com as mulheres e com as crianças, a gente vai estar pra trás. Você já viu como na internet tem criança tocando muito? Você já viu esse Renanzinho Batuqueiro? Sim, poxa, incrível. Tem tanta criança que me marca. É. A mãe tá on, a mãe tá ligada na criançada toda. Sabe que lá em Floripa, até hoje, tem as pastorinhas, né? Existe aquele método antigo ainda, do samba. Dudu Nobre conta, o dia que ele vier aqui, ele vai contar essa história pra você. Então, eu acho muito legal, porque isso incentiva a criançada também a sair da rua, né? Sim. Gente, quem dá esmola não dá futuro. Tem que incentivar mesmo esses projetos sociais. Eu estive conversando com a Marrom, quando eu estive lá na casa dela, rapidinho, esses projetos que tem na Mangueira, as escolas de samba estão aí, precisando de apoio. Não só as escolas de samba, né? Mas tem tanto projeto pra tirar a criançada da rua. O Dudu Nobre ensina a cavar com a criançada aí. Sim, sim. Então, vale a pena mesmo incentivar. E a música ensina, ajuda a criançada, inclusive, na escola, né? O aprendizado melhora muito. Verdade, a música é sempre uma excelente ferramenta. Vamos de música, Lucas? Você que tá aí, nosso maestro hoje aqui, ó. Qual que a gente vai agora, Karina? Mostra pra galera. Você viu que a gente separou aqui algumas do especial. Isso. Lembrando que tá no canal pra galera assistir. Tá no canal, tá no canal. Quero deixar um beijo mais uma vez aqui ao meu diretor musical, ao Boris. O Boris que, olha, essa seleção de música pra esse especial no canal do Leandro Brito. Boris, seu querido. Boris que foi o diretor musical desse especial. Essa homenagem que a gente fez a esses compositores foi, assim, escolhido com muito carinho. Especialmente pro teu canal. Que bacana. Especialmente também pra galera que tava em casa nessa pandemia. Então, tem um registro maravilhoso ali. E agora a gente vai fazer e mandar um beijo pro Ronaldo Barcelos. Porque esse é um clássico dele também. Inclusive, antes de começar, o Ronaldo tava lá na gravação, tava fazendo um beck lá, né? Inclusive, eu queria mandar um alô pra galera, que é o seguinte. Ele vai estar em um podcast, o Ronaldo Barcelos. Por isso que eu esperei você falar. De um amigo que sempre tá ligado aqui, que ele deve estar aqui, que é o Marcos Buzelli. Lembra do Buzelli? Marco Buzelli. Ele tá aí, não tá o Marco Buzelli? Daqui a pouco ele aparece, Beto. A gente sabe que daqui a pouco ele chega. Ele aparece. O Marco Buzelli, ele tem um podcast, podcast Prosas do Samba. Samba e prosa, aliás. Samba e prosa. É no Instagram, no Instagram Samba e prosa original. Ele vai estar batendo um papo com o Ronaldo Barcelos. no dia 28 de junho, também conhecido como hoje, né? Na verdade, deve estar rolando. Então, esquece esse mexendo, porque na verdade, tá rolando daqui a pouco. Vai rolar... Quando acabar, se assiste. Pronto, vai ser às 22 horas. Pronto, né? Terminou aqui, a pessoa assiste lá no Instagram Samba e prosa. E daqui a algumas semanas, eu estaria lá também com ele batendo papo, tá bom? Então, vamos lá. Feliz aniversário. Eu acho que ele mandou a partitura pra ele. Ele mandou a partitura? Pega do refrão pra mim, então. Feliz aniversário, meu amor. Espero que você esteja muito feliz. Que pena, amor. Não posso fazer o que eu sempre fiz. Queria estar contigo, meu amor. Passar aí de noite e te levar pra jantar. Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar. Mas acho que você não pensa mais em mim. Eu sei que nossa festa já chegou ao fim. Já não sou mais eu quem hoje você tem no coração. Quem sabe as coisas mudem no ano que vem. Quem sabe... Eu acho que eu vou te jogar no mato, né? Que eu nunca te esqueci. Feliz aniversário, meu amor. Bom, eu vou fazer o dever de casa direitinho. Mas olha, só pra mandar um beijo pro Ronaldo Barcelos. Meu amor, um beijo pra você. Muito obrigada pela entrega maravilhosa, pelo legado. E olha, eu vou te falar, a gente compôs uma música junto. Sério? Vai estar no próximo álbum. Eu tô mentida, menina. Tô curioso. O Ronaldo também é um cara especial, né? Um coração gigantesco. Ele é maravilhoso. Carla Pietro também, que fez parte desse especial. Então eu sou muito abençoada. Tem muita gente linda ao meu redor. Demais, né? Inclusive tem uma grande compositora que inclusive tem um papel importantíssimo nesse processo de ter a mulher presente no pagode, que é a Thaís Sacomane. Que tá assistindo aqui, mandou uma mensagem. Então é bacana falar também, porque ela compôs vários sucessos com o pai dela. Que a galera canta até hoje. Enfim, então mandar um abração pra ela. Primeira música que a gente cantou aqui. Que eu cantei e joguei a toalha. É dela. Então assim, parabéns Thaís pelo trabalho. E sei que em breve estará aqui também. Se Deus quiser, maravilhosa. Ela tá na caneta, né Thaís? E assim, e os próximos projetos que você tem em relação a... Tem muitos, né? A gente já falou aí das mulheres, né? Mas tem o DVD também, né? Já tem... O que que já pode falar do DVD assim? Então, esse registro, né? Porque assim, o DVD... Hoje não dá pra... Não sei se a gente fala DVD, né? Porque quando a gente fala DVD, lembra público. Lembra tanta gente, né? É um audiovisual novo aí. É, eu acho que é um registro, né? Eu vou fazer em casa. Vou fazer em Balneário Camboriú. E vai ser... A direção é do Anselmo Trancoso. Anselmo. Vai ter participações. Dentro desse registro tem composição minha. Tem... O que que é mais que eu posso falar? O nome desse registro, desse álbum, né? Se chama Fases do Amor. É um álbum de inéditas. O que mais? Deixa eu ver. Sobre os convidados, pode adiantar algum ou não? Vou falar. Pode? São várias fases do amor que a gente passa quando a gente vive um amor intensamente, né? Primeiro a gente ama, às vezes a gente sofre. De repente a gente sente saudade. De repente a gente leva um corno. Essas coisas todas que a gente vive, né? A vida, né? Então esse álbum traz várias fases do amor. E tem canções lindas ali dentro. Linda. Acho que vai ser um divisor de águas da minha vida, eu acredito. E enfim, vamos gravar lá, né? 400 metros pra dentro do mar. Meu Deus. Eu imagino o visual, né? Porque Balneário é um lugar lindo, né? Vai ser de frente pra Roda Gigante, ali na ponta da Orla, na Beira Norte. Bom, enfim, gente, não vou falar muita coisa não, porque eu gosto de falar quando a coisa tá pronta. Boris na direção também? Direção musical, produção? Sim, direção musical do Boris. Que maravilha. E a Adriana Ribeiro vai participar, enfim, tem Mumuzinho, tem... Ai, gente. Muita gente, né? Tem muita coisa bonita ali, tá bom? Vamos deixar ficar pronto, daí eu venho aqui e conto pra você, talvez te mando aí em primeira mão, vamos ver se você pode estar lá com a gente, a gente vai depois ver. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Direitinho. Rogério, tem uma mensagem aí? Tem algumas, Brito. Diga. Registrando que Boris Beis tá aqui no... Ah, como não? Ele vai puxar a minha orelha, vai puxar a minha orelha porque eu fui fazer a música do Ronaldo Barcelos aqui, ó. Olha, ô Boris, deixa eu falar uma coisa pra você, te amo demais, tá? Você, olha, eu só tenho a agradecer a Deus por ter você na minha vida, você e a Cris, são duas pessoas muito abençoadas, não só por estar fazendo parte da minha vida, faz parte da minha família, mas o que ele faz... Pelos músicos, pelos artistas que não têm condições de gravar um disco mesmo, sabe? Ele criou aquela caixinha de fósforo, a caixinha de fósforo que ele fala, aquele estúdio dele... O parque de diversão dele que ele fala. O estúdio do Boris. E, poxa, gente, o que ele faz pras bandas de pagode, que às vezes não têm condições de gravar um puta disco... Cara, ele faz muita coisa bonita pelo pagode e pelo samba. Então, meu compadre, eu não sei nem o que falar, porque ele é tão maluco... Eu vou dar... E eu amo vocês, que Deus te abençoe e continue abençoando a sua vida, a sua família, pra que você tenha força e saúde pra continuar a tua trajetória, tá? E vamos junto, hein? Vou te azucrinar muito nessa vida. Pode ter certeza disso. Vou dar um abração pra ele também e agradecer, porque é exatamente isso que você falou. Ele ajuda muito, inclusive já me ajudou bastante. O Fala Comigo, que é um grupo aqui da cidade também, ele fez exatamente isso que você falou. Abriu as portas, falou que vai produzir uma música pro grupo e tudo mais. Então, assim, as pessoas boas a gente tem que realmente ressaltar, né? Sem contar que ele é uma enciclopédia ambulante, ele sabe tudo de todas as músicas, ele sabe quem é o compositor, você pode puxar qualquer... Senta aqui com ele uma hora e puxa qualquer pagode e pergunta quem é o compositor. Ele é demais, é demais. Ele é uma enciclopédia, cara, de tudo, ele sabe tudo, 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 tudo. Bora, te amo, cara. Não brinca comigo não, hein? Mais alguma coisa, Rogério, aí, tranquilo? Tem sim, Brito, olha só, a Joana Amorim contribuiu duas vezes aqui com dois reais. Primeiro ela falou, tô aí, hein, Brito, e Karina, beijos, manda um beijo. Como é que é o nome dela? Joana Amorim. Joana, Joana Amorim. Joana, eu acho que foi a Joana que aconteceu aquele caso que eu te contei, que ela não quis subir no palco, que ficou tímida e tal. Eu acho que foi a Joana, compositora, eu acho que é ela mesmo, Joana Amorim, cantora e compositora. Tá sempre aqui, tá sempre na audiência. Esse caso que eu te contei é ela que passou. É isso aí, tá sempre na audiência. Ela até aqui, Brito, lembrou de mim também? Mandou, Rogério, você é o cara, beijos. Olha aí, ele já tá metido, eu te falei, Rogério. Daqui a pouco eu vou ter que botar uma câmera pra você, porque o fã clube já tá crescendo, é isso. Teve um brother aqui no chat que me chamou de lombagem também, viu, Brito? É, só dá pra eu escutar a voz, viu? Por enquanto. É, por enquanto, vamos lá. A Joane Alves também, Brito, contribuiu aqui com 5 reais e ela escreve logo em seguida, assim, parabéns pelo espaço, pessoal. Karina é maravilhosa, super consciente, adorando o papo. Ah, lindona, muito obrigada. E tem aqui também, Karina, uma pergunta bem tranquila, do Anderson Massena. Ele diz assim, Karina, na sua opinião, qual é a melhor voz do samba romântico? A gente botou na berlinda aí. É sempre difícil eleger um, né? O melhor, a melhor, é difícil, né? Mas enfim. Mas ele tá falando assim dos homens, das mulheres. Porque isso é muito particular, muito peculiar também, né, gente? Porque gosto não se discute, né? Agora, romântico, poxa vida, aí realmente é complicado, viu? Porque cada um tem sua particularidade, né? É muito difícil, por exemplo, pô, o pericão é covardia. Belo, o que a gente falou aqui, né? O belo é outro, né? Pô, você quer cortar os pulsos, faz uma playlist e coloca esses meninos tudo pra cantar aí, bota. Coloca ali, periclis, sorriso maroto, belo. Coloca isso aí, faz uma playlist aí. Tiaguinho. Tiaguinho. Nossa, é. Tiaguinho ainda joga a gente pra cima, né? É, é. Vem uma romântica, mas depois ele joga a gente pra cima. É, ele já tem uma vibe mais pra frente. Mas assim, a gente tá bem servido, né? Tá bem servido, graças a Deus. Poxa. Então, menino, deixa eu falar pra você, você perguntou dos projetos. Eu tenho mais um álbum pra lançar, mas esse é pra ano que vem. O nome desse álbum se chama Aglomerou de Vez. É uma música que eu gravei com fundo de quintal. Que bacana. Também na pandemia. Gravamos um... Esse álbum já traz todos os registros. Todos os sambistas que gravaram nesse álbum, é um álbum de samba. Eu tô gravando Fases do Amor agora, que é pagode, né? Pagode romântico. Aí o povo diz assim, pô, a Karina pula o muro. Pulo mesmo. E daí? Sou mulher, faço o que eu quiser. Canto samba, canto pagode, e daí? Canto sim. E não tô nem aí. Como diz o meu amigo... Tô cagando com o que fala. Canto samba, canto pagode, faço uma entrega bonita, trabalho, gosto de trabalhar e canto o que eu quiser. Então, gravei um samba lindo, maravilhoso, com fundo de quintal, que eu tenho muito respeito. Que carinho. Eles foram pro estúdio, a gente gravou. Fizemos um clipe lindo. O nome da música é Aglomerou de Vez. Leva o título desse álbum, que a gente vai lançar só lá na frente. Porque aglomerar a gente não vai poder aglomerar agora, não. Só lá na frente. Então, tem participações maravilhosas. Tem Neguinho da Beija-Flor, tem Dudu Nobre. Uma música que o Dudu fez com o Nelson Rofino pra amanhã cantar. Eu tô me achando demais, né? Tô me achando. Tá comemorado, mãe tá bom mesmo. Eu tô muito insubortável, menino do céu. É bonito isso, né? Essa oportunidade pra uma mulher hoje em dia, pelo amor de Deus. Então, tem Xande de Pilares, fez uma música linda. A gente parece arroz e feijão, café com leite, peixe pirão. Esse samba que eu em casa assisti no jogo, ele brigando comigo. Porque eu não tava dando moral pros áudios dele, que ele tava me mandando. Karenna, escuta esses áudios aí, minha comarada. E aí, quando chegou o samba que eu vi, eu quase morri. Gravamos também esse samba, eu e Xande de Pilares. O clipe tá maravilhoso. Então, tem um álbum prontinho, com os registros todos gravados também. Olha, gente, eu vou te falar. Três álbuns, todos eles com clipes. Tirando agora o Fases do Amor, que a gente vai gravar esse registro agora. Foi demanda, viu? A gente empregou muita gente. Pois é, é isso que eu tô pensando. Você não parou nessa pandemia, né? Trabalhou muito, produziu bastante coisa. Produzimos muita coisa, empregamos muita gente, colocamos oxigênio no mercado do pagode, graças a Deus. Eu ali no meu cantinho, com a minha equipe, mas a gente movimentou muita coisa. Então, esse álbum a gente lança no que vem. É um registro maravilhoso, que também, se Deus quiser, pode virar uma label também. De samba, né? Enfim, mas tem muita coisa que a gente vai lançar. Quem sabe rola aí umas palhinhas no canal do Leandro Brito também. Claro, tá? Já sou de casa mesmo. As portas estão abertas. Já sou de casa. Inclusive, eu ia confidenciar uma coisa aqui. Não sei se posso, Rogério, confidenciar uma coisa. Você que é o diretor, né? Posso. Manda ver, Bito. Manda ver. Porque você falou dessa questão de ter movimentado essa máquina do Samba, né? Eu tava com esse projeto do podcast há algum tempo, né? Só que a gente teve que dar uma seguradinha, né? Por questões, talvez, óbvias, né? Da pandemia e tudo mais. Mas a gente fez aquele seu trabalho lá e acabou que deu start novamente no projeto. Então, você tá aqui num projeto que você também diretamente ajudou. Ai, graças a Deus. Então, é isso. Você realmente cumpriu o papel aí que você queria fazer. Que era movimentar as coisas. E movimentou realmente até aqui o canal do Leandro Brito. Ai, graças a Deus, gente. Coisa linda aí, ó. Eu tenho certeza que pra minha equipe é isso. Essa entrega, essa história. A gente tem que fazer, como a Alcione me disse uma vez. Como um sapateiro que faz um sapato bonito. A gente tem que ser escultor da nossa história. Como um padeiro que faz um pão gostoso. Você tem que gostar daquilo que você faz. De verdade mesmo. Eu levanto todo dia, abro mão da minha família. Tô nem aí. Tem gente que acha que eu tenho vida de madame? Quero saber onde tá essa madame. Quero dar na cara. Porque eu não sei onde ela tá, não. Tá trabalhando bastante você. Totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Gosto de trabalhar. Gosto das minhas mordomias. Quem não gosta? Gosto de trabalhar. Gosto. E a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. E servir de inspiração. O mundo tá aí nessa bagunça. Então, a gente não pode deixar a peteca cair nunca. Levanto cedo. Tô com a minha equipe. Me meto em tudo. Todos os planejamentos. Todas as pesquisas de mercado. Planejamento digital. Planejamento... Tudo. A gente faz as pesquisas de rádio. Eu recebo a Crawling todo dia de manhã. Connect Mix. Tô em contato com a minha equipe. Gente, olha só. A gente precisa mudar o rumo das coisas aqui. Eu acho que é melhor a gente mudar um pouquinho pra cá. Pra lá. O que vocês acham disso. Tá aí minha equipe que tá aí. Não deixa mentir. Segunda-feira. Sabe o que eu faço? Eu mando o Mourão no grupo do staff. Bom dia! Segunda-feira... Segunda-feira a mãe tá on, meu filho. Tem que ser. Então, assim, eu gosto disso. Eu acho que é importante o artista estar conectado com esse modelo novo de mercado. A gente tá aí pra entender como tudo tá acontecendo. E somar, gente. A gente não tá pra afrontar ninguém. A gente tá no mercado, eu, minha equipe, meu marido. Pra dar base. Base pro samba continuar. Tem uma história muito bonita que a gente precisa concluir. A gente tá num momento legal. Então, o samba tá na rua. O povo precisa de alegria. É muita tristeza que a gente vem vivendo. Verdade. É pandemia. Os nossos dirigentes só fazem nhaca. Não vou nem começar a falar sobre isso aqui. Vários ídolos que a gente tem indo embora. Esse ano foi... Ano passado pra esse ano foi terrível, assim, né? Muito difícil. Gordinho, o próprio Birani, né? Enfim, vários que a gente perdeu. O Birani foi muito difícil. O último clipe que a gente gravou, um dos últimos clipes, foi com o Fundo de Quintal. Logo na sequência, passou um tempo, depois ele ficou doente e quando a gente viu, ele foi embora. Então, acho que foi o último registro com ele. Foi esse clipe que a gente vai lançar no que vem. Caramba, que registro, né? Então, vamos pegar o lado que a gente, com certeza, aprendeu muito com isso tudo aí. Vamos dar valor pras coisas que a gente tem e se superar todos os dias, que é o que nos resta. Sem dúvida. Né, Leandro? Inclusive, mandar um abraço pro Dieter, porque me tratou super bem naquele dia lá. E, pô, uma pessoa super simples, né? E a gente almoçou ali, comendo aquele franguinho nota 10. E aquilo ali é uma figura, né? Gente boa pra caramba. E o que eu tô sentindo, assim, de você nesse momento, Karina, assim, nesse momento das mulheres, do samba, é que você tá sendo agregadora ali, né? Que você meio que tá unindo essas mulheres e desenhando esse projeto. E tem que ter alguém, assim, pra puxar essa barca, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é complicado você entrar no meio do samba. Ainda sendo mulher, que existe essa... Inclusive, eu tava até pensando, no sertanejo veio a Marília Mendonça ali, abriu as portas. Eu sinto isso, que depois muitas mulheres surgiram, né? Eu acho que no samba, no pagode, tá faltando só essa furada dessa bolha, né? Quando isso acontecer, eu acho que várias outras vão vir, né? Eu acho que esse seu papel tá sendo importante pra isso, né? Pra botar a mulherada pra trabalhar nesse sentido, né? De tá sempre ali na mídia, apresentando trabalhos. E quando começar, eu acho que quando abrir essa porteira, ninguém segura, né? É, precisa de apoio, porque os escritórios já estão se organizando. Sim. Se você for ver, algumas já têm estrutura, né? Algumas estão se organizando, correndo atrás, escrevendo alguns projetos, buscando apoio, outras indo pro bar, correndo atrás mesmo, né? Então, isso movimenta o projeto das cantoras sertanejas, elas eram compositoras. Então, quando o empresário resolveu lançar elas, eu até tava conversando com uma empresária, e ela foi a responsável em colocar elas na televisão. Aí ela pensou, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar essas meninas na televisão? Elas gostam do mé, elas não têm aquele padrão, televisão, Paula Fernandes, né? Tipo Barbie, bonequinhas, como é que eu vou fazer pra colocar essas meninas no mercado, gente? Então, foi uma construção, né? Veio o projeto das patroas, né? Veio a ideia de colocar todas elas de uma vez só, e foi um golaço. Marília Mendonça cantando lindamente, né? E aí o povo começou a se identificar com aquilo. Aí rolou aquilo que você falou, a galera se acostumar, né? É. Da ter a mulher ali no palco, né? Enfim. É uma questão de costume. Não é que o mercado é machista, como eu falei pra você. As pessoas precisam se acostumar. Aos poucos elas vão se acostumando. Ah, hoje a minha música tocou no rádio, a música Medo de Amar, entrou na novela. Legal. Então as pessoas falam, opa, tem uma mulher cantando um pagodinho ali, né? Daqui a pouco entrou a Karina cantando com o Sorriso Maroto. Daqui a pouco surgiu a Ana Clara cantando na novela de novo. Então vai, de novo, o ouvido vai se acostumando. Então a ideia vai surgindo. O movimento é pra fortalecer. É pra que as pessoas realmente observem. Poxa, mas é legal curtir um pagodinho cantado por uma mulher. Demais, demais. Então é uma questão de... De costume mesmo. Vai se acostumando. Inclusive semana que vem, dia... Segunda-feira, dia 5, né Rogério? Dia 5. A gente vai ter o Entre Elas aqui. Elas estarão aqui. Vão vir gravar um DVD de um grupo feminino aqui também. Que daqui a pouco vai vir te dar um abraço aqui. São fãs aí do seu trabalho também. E elas vão estar aqui. O grupo é entre elas. A gente vai fazer um bate-papo maneiro aqui. A gente vai até mudar um pouquinho aqui o local. Pra poder comportar todas aqui. Mas anotem aí na agenda. Dia 5, segunda-feira, elas vão estar aqui com a gente também. E aí Karina? Tem mais alguma mensagem aí, Rogério? A Joana Amorim voltou aqui, Brito. E disse assim... Tem música aqui pra Karina, hein? Olha aí. Já deu a deixa aqui, viu Karina? Duvido. A Joana já vendendo o peixe dela, Karina. A Joana não dá mole. Olha que ela vai voltar daqui a pouco. Tenho certeza. E a Pamela Amorim, Brito, rapidinho, ela diz assim... Que mulher maravilhosa. Acompanhada do melhor violão de Brasília. Eita! Ah, e a namorada, a esposa aí. Eita! Por isso, suspeita aí. Mas eu concordo com ela. Lucas é demais. Também concordo. Maravilhoso. E eu queria até perguntar também. A gente falou... Tem mais alguma coisa? Daqui a pouco você volta, né? Beleza, daqui a pouco. Você falou sobre a chegada no Rio, né? Você falou que a galera abraçou, abriu portas, né? Mas pra galera que não conhece, como é que foi a história da Karina assim, na música? Você começou já no samba, ou foi navegando por outros ritmos, depois foi pro samba? Como é que foi assim? Não, meu amor. Eu comecei... Na real, assim, eu fui apresentada ao samba, eu era muito pequenininha. Vou só resumir, porque a história é longa, eu já sou velha, meu filho. Já sou, já, macaca velha. Eu, muito criança, minha família toda, praticamente, mineira. Então, eu fui apresentada ao samba, muito pequenininha, pela minha família, mas fui mostrada a Clara Nunes. Eu era um cotoco, atrevida, a ponto de chegar à visita em casa e eu ter que cantar pra todo mundo. Era um saco, né? Tinha que subir no sofá pra cantar pra visita. Mas, enfim, fui apresentada a Clara Nunes e eu adorava a voz dela. Então, pô, aquilo ecoava dentro de mim. Eu tinha que cantar aquilo na minha vida. E esse resgate veio depois, muito depois. Na adolescência, eu comecei a cantar em festivais. Isso eu já morava em Santa Catarina. Como que eu fui morar no Sul? A minha avó, minha mãe, família da minha mãe, assim que o meu avô faleceu, a minha avó foi morar em Curitiba. Porque, enfim, tinha muitas lembranças e tudo mais. Acabou indo pra casa de uma das irmãs que morava no Sul do Brasil. E saiu de Minas. Então, ali eu acabei nascendo em Curitiba, né? Família toda, parte da família por ali. Então, nasci em Curitiba. Mas, Clara Nunes, que era referência mineira, sempre família de mulheres muito forte, né? E passou a tocar dentro de casa. Tinha um tio que era caminhoneiro, daquele que trazia as fitinhas cassete pra dentro de casa, né? Que tocava assim, Gonzaguinha, Clara Nunes, tocava de tudo, né? Mas, eu, meu filho, já era do fervo. Então, ali, acho que começou a minha história no samba e eu nem desconfiava, sabe? Enfim, aí, no Sul, depois fui pra Santa Catarina. Minha mãe acabou indo morar pra lá. E, com 12 anos, eu já comecei a atuar em festivais. E já ganhava meu dinheirinho, minha filha. É, já fazia os barzinhos aí da vida. Eu já comecei, já com 17 anos, eu já atuava, já cantava em barzinho. Comecei a trabalhar com rádio. Tá apresentando? Eu fiz um programa de rádio na Jovem Pan. Era um programa dentro da Jovem Pan, o Bali High Summer Station. E gravei muito jingle, muito programa de rádio. Eu adoro fazer rádio, né? Quando tem turnê de rádio, eu saio louca de casa, né? E hoje até fiz rádio aqui, adorei. Então, assim, tive uma trajetória intensa na música e também com rádio em Santa Catarina. Tive programa de televisão. E não tinha essa coisa de querer fazer sucesso nacionalmente. O que eu tinha em Santa Catarina, eu tinha uma estrutura muito forte ali. Eu comecei a ter, desde cedo, patrocínio pra isso, patrocínio pra aquilo. Porque eu comecei a cantar e comecei a ficar muito conhecida. Como tem muitas fábricas, eu comecei a cantar muito em evento corporativo. Então, eu não parava. Pensei assim, poxa, não tinha nem como sair de lá. Porque a agenda nem dava, né? Até que, em 2006, eu participei do primeiro Ídolos do Brasil. E aí foi onde eu tive uma visibilidade um pouco maior. Foi no SBT, né? Foi no SBT, né? Nossa, aquilo ali foi, parecia a Copa do Mundo, meu filho. Quando eu voltei pra Santa Catarina, pelo amor de Deus, até em caminhão de bombeiro, eu tive que passear pela cidade. Senhor Jesus! Mas foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa. Aí fiz show pra lá e pra cá, até com o Beto Carreiro. Todo evento que tinha na cidade, vinha Beto Carreiro, me colocava em cima daquele palco. Sério, se você for no Beto Carreiro, dentro do museu, já tem uma placa minha lá dentro. Que isso! Por Deus do céu! Então, foi muito, foi uma experiência incrível pra mim. O ídolo já era, o saco humano estava no ídolo? Estava, foi ali que eu conheci ele. Conheci o Thaís e ele ali. Ele te deu alguma dura, assim? Porque ele era dura lá nos jurados. Um dia eu vou achar esses trechinhos, deve ter alguma coisa pela internet. Eu cantei Alcione ainda. Você é um negão de tirar do chapéu. Tremendo que nem uma vara verde. Morrendo de medo, né? De fazer alguma besteira e lascar com a minha vida inteira na música. Enfim. Então, foi uma experiência maravilhosa. Você ganhou? Não, foi até a semifinal. Aí depois eu fiquei um pouco desmotivada, porque eles queriam muito... Porque, assim, era... Uma hora era uma coisa, outra hora era uma coisa. Tanto que, assim, eu tive que mudar um pouco o meu perfil para poder me apresentar na última apresentação minha. Aquilo já me deixou meio... Queria muito ter ido na linha do samba ali e tal. Daí eu tive que... Daí me desmotivou um pouquinho. Mas, enfim, fui até onde deu para ir. Só que me abriu muito as portas. Eu vim para Brasília. Eu fichou aqui. Eu fui para Salvador. Fichou em trio elétrico. Fiquei famosa pra caramba. Mas aí eu voltei para Santa Catarina, porque eu tinha minha família. Eu não queria ficar nessa coisa de querer ser mega famosa, sabe? E comecei a fazer muito show grande. Tipo, ia o Jota Quest para Santa Catarina, colocava o meu palco para o Jota Quest. E eu não sei quem, shows grandes mesmo. Peguei público muito grande. Aí foi a turnê da Ivete Sangalo. Ivete no Maracanã. Cara, foi a maior... Nossa, foi uma confusão aquilo. Sério? Mas o que houve? Não, de 40 mil pessoas querendo ver a Ivete. E te colocam antes. Aí me colocam antes. Acho que foi um dos maiores desafios da minha vida. Foi pegar um público sedento para ver a Ivete. Inclusive eu. Inclusive eu. Porque eu queria muito ver a Ivete, né? E, pô, eu estava com uma banda linda, né? Uma estrutura. Porque, pô, eu tinha tudo em Santa Catarina. Na época eu tinha um investidor que era secretário do Estado, do governo do Estado. A produtora já tinha investimento grande. Então, assim, lá eu tinha toda a estrutura. Todos os empresários. Tigre. Enfim, tinha muita empresa em Santa Catarina que me contratava para fazer eventos. Então, eu tinha estrutura. Tinha tudo. Tinha toda a produção que eu precisava. Ah, vou fazer carnaval não sei onde. Tinha trio elétrico. Vai fazendo não sei o quê. Então, por que eu vou sair de lá? Vou sair de lá para passar perrengue? Eu não. Rodando por aí. Vou ficar lá bem linda. Então, quando eu fui fazer esse show da Ivete, foi um desafio. Porque já era, sei lá, uma hora da manhã, nem o meu show, nem o da Ivete tinha começado. Nossa. Menino do céu. Quando eu abri a boca, eu lembro até hoje a música que eu comecei a cantar. Todo mundo espera alguma coisa. O povo... Todo mundo achando que era Ivete. Quando abriu a cortina, que era eu, nossa senhora. Sério. Eu queria morrer. Caramba. Olha, quando viram a manhinha, mesmo linda, gostosa, maravilhosa, eles queriam me matar, juro. Vaiaram? A gente agora vaiaram. Não, alguns vaiaram, outros não. É, não sei o quê, mas eu não dava para entender nada, né? Porque era muita gente gritando. Aí eu terminei de cantar, parei. Que eu era malandra, né? Sempre fui malandra, né? Parei, peguei meu microfone e disse. Vem cá, vocês vão vaiar a prata da casa? Porque eu estou aqui para esquentar essa chapa. Eu estou aqui para mostrar para ela, e vocês vão junto comigo, dizer que os catarinenses também sabem fazer, enfim, que os baianos sabem fazer gostoso. Que é um show lindo, nós vamos deixar essa chapa quente, porque ela vai entrar aqui, e nananã. Eu tinha essa coisa de... Por isso que eles me colocavam para abrir tudo enquanto é show, que chegava em Santa Catarina. Então, a gente deixou aqui. Nossa, foi lindo demais. Foi pedreira, viu? Foi a coisa mais... Cara, eu pensei assim, se eu peguei... Olha, se eu conseguir sair dessa, eu pego qualquer coisa. Mas conseguiu reverter, e a galera veio junto e tal. Sim, sim. Aí depois ela me colocou no palco, fez a galera aplaudir. Ela é maravilhosa. A Ivete foi a maior referência, e ainda é para mim, do pop. Ela não erra. Ela é educada. Ela, para mim, é uma das maiores estrelas do país. Não tem. Ela não erra. Como pessoa, como empresária, como mãe, ela, para mim, não tem, velho. Não tem. Que bacana. Então, assim, eu aprendi muito com ela. Ela pegou e pediu para ler Thierry Slate. Letieres, vê o que essa menina está fazendo aí. Cuida dessa menina. Essa menina está talentosa, não sei o quê. Letieres foi meu diretor musical. Eu fui para Salvador. Estudei lá com o Letieres Leite. Fiz uma... Ele montou uma banda para mim lá. Meu empresário chegou para ele e falou assim, Letieres, cuida dessa menina aí. Prepara ela para depois que ela estiver pronta, aí a gente vai gravar o CD dela. Aí foi onde eu peguei e disse, não, quer saber? Agora eu vou me jogar. Vamos embora, já que é para ser, vamos ser. Eu já estava já com, sei lá, 26 anos, 25 anos. Então, já que é para ser, então vamos nessa, né? Mas eu vou gravar, meu disco vai ser de samba. Mas eu fui para a Bahia. Aí, Letieres Leite, que tem hoje a Orquestra Rompilés, ele era músico da Ivete, arranjador. Me levou para a Bahia, montou minha banda lá. Eu peguei umas aulas na AMBAR, na Academia de Música da Bahia, e fui estudar. Nossa Senhora, a Bahia virou a minha cachaça, menino, pelo amor de Deus. Todo sábado eu na Janoman, era pelourinho, eram os shows da Orquestra Rompilés. Letieres me levava para tudo, para tudo quanto é lugar. Conheci muita gente. Até produtor como Zé Carratu, conheci muita gente. E aí, quando eu saí da Bahia, eu disse, agora eu estou pronta, neguinho. Agora eu vou para o Rio, vou gravar meu disco de samba. E aí, vim para o Rio, me identifiquei muito, na época, com o Leandro Sapucaí. Gravei duas músicas do Carlinhos Brau, que entrou no meu primeiro álbum, Você Merece Samba. E gravei meu primeiro disco com o Leandro Sapucaí, intitulado Você Merece Samba. Aí gravei com todo mundo que eu queria gravar. Sérgio Meriti, Alindo Cruz, Rodrigo Leite. Aí eu me deliciei, né? Mas eu cheguei pronta. Me preparei. Teve um tempo de preparação, né? Isso. E aí eu fui muito abraçada, com muito carinho. Ivone Lara me recebeu em casa. Fiz show com o Almir Guinetto, com o Sombrinha. Cantei no casamento do Alindo Cruz. Eu parecia uma criança, porque eles me carregavam para lá e para cá. Aí show no Barril 8.000, lá ia eu e o alemão. Aí show do Arlindo lá na Urca, lá estava eu e o alemão. Aí fiz várias rodas de samba. Fiz Tia Surica, fiz o Samba Luzia, Dudu Nobre me levando também para lá e para cá. Fiz uma temporada no Rio Cenário. Rodei muito no Rio de Janeiro. Até que apareceu o Daniel Rodrigues, que foi empresário do Gilberto Gil, e fez uma turnê para mim, marcou uma turnê na Europa. E eu realizei um dos meus maiores sonhos, que era cantar no Festival de Montré. Caramba, bacana. Aí o bicho pegou. Aí cantei. Dois dias no Festival de Montré. Fiz Sheffers Bush com a Maria Gadu. Fiz Portugal. A gente se esbaldou. Aí voltei para o Rio de Janeiro, feliz da vida. Missão cumprida com esse álbum, Você Merece Samba. rompi fronteiras com ele. E aí, quando eu percebi, eu vi que tinha uma lacuna ainda no mercado, eu queria cantar um pouco do romântico também, do pagode romântico. E comecei a tentar estudar mais esse mercado também. Sim. E, enfim, aí comecei a me escangalhar no mercado, né, meu bem? Aí comecei a cair em mais lençóis também. É mesmo. Que faz parte. Teve uns perrengues também. Tive, tive. E como todo artista, precisa, às vezes, passar por desafios e aprendizados. E é um mercado que judia, né? Quando você cai em mais lençóis, é muito complicado sair. Qual foi o maior problema que você teve? Olha, acho que foi um escritório, assim, que, olha, me deu muito problema. Não vou falar aqui. Todo mundo sabe, mas não vou falar. Pode parecer até falta de ética, mas foi muito ruim cair ali. Mas foi preciso. Porque se a gente não tivesse passado por ali, talvez eles estivessem até hoje ainda fazendo muita coisa ruim para muita gente. Então, eu acho que comigo e com o Dieter, eles não tiveram coragem de peitar, assim, porque a gente teve como... colocar ele no seu devido lugar. Entendeu? E maldade não rola. Samba não é isso. Samba vem da reza, ele vem... Tem outras coisas que são prioridades. Então, assim, mas foi preciso. Hoje eu entendo que foi preciso. Tudo nessa vida tem um porquê. E a gente, depois, logo em seguida, a gente ainda... Eu saí com as asas meio machucadas, sabe? Quase desisti. Quase desisti. Eu disse, porra, eu não preciso disso, velho. Voltei para casa. O mercado naquele fervo ainda, né? O pop, o funk. Logo veio o mercado sertanejo, universitário. Aí, o sertanejo forte pra caramba. O samba não tinha muito espaço no mercado. Daí, veio as cantoras sertanejo. E ainda o samba naquela agonia. E nada ia pra frente. Não tinha nem lugar pra gente que era mulher. Imagina. E eu diria agora. Não vou desistir. Agora mesmo não vou. Agora eu vou voltar. Aí, entrei na Fanática. Comecei a limpar todas as lambuzeiras que foram feitas. E o seu monza me pegou pela mão e disse, vamos nessa? Só que é o seguinte. Se você não voltar a acreditar em você, vai ser difícil eu fazer qualquer coisa por ti. E aí? Vou te dar o tempo que você quiser. Eu vou te mostrar aqui o DVD do Sorriso Maroto. Vou te mostrar aqui, ó. Tudo que a gente já fez. Eu disse assim, não, isso aí eu não quero ver. Isso aí, isso aí já foi... Tudo que você tá me mostrando aí, lá atrás um monte de gente me mostrou e não fez metade disso aí pra mim. Só tomou meu dinheiro. Já tava descrente já, né? Na defensiva, né? Aí ele pegou e desligou a TV. Puto. Ficou bravo comigo. Você? Aham. Eu pensei, agora vai mandar tomar banho e pegar minha bicicletinha e dizer, vai te parar aqui. Seu monza, eu amo ele demais. Meu Deus do céu. Que ele sare logo. Enfim. Daí ele me sarou. Boris foi outro que me curou. Você ficou bem desiludida, talvez, naquele momento ali, né? É, foi difícil, sabe? Porque, assim, eu sou um anjo, cara. Eu sou daquela de acolher. Eu sou agregadora. Eu sou de abraçar. Mas não me cutuca, velho. Porque se me tirar do sério, eu viro um mar revolto. Até porque eu sou filha de Emanjá, né? Sou guerreira. Mas não me cutuca, não. Não me tira do sério. Não seja injusto com ninguém, não. Então, quando eu resolvi... Eu e Dieter, né? Quando a gente resolveu voltar pro mercado, eu voltei pra Fanática depois de muito tempo. Assim, mesmo estando dentro do escritório, o monza me deu todo o tempo que eu precisei. Pra daí começar o trabalho, de fato, né? Aham. Daí eu voltei lá e falei assim, ó. Tô pronta. Tá pronta? Estou pronta. Então, tá bom. Vou te mostrar uma música aqui maravilhosa. Aí mostrou a música linda do Araqueto, que o Tatal tinha gravado com o Sorriso Maroto, mas que na época eles não tinham trabalhado muito. Aí tá, pô, toda empolgada, não sei o quê. E passa um tempo, bate lá na Fanática. Seu monza, preciso te contar uma coisa. Tô grávida de gêmeos. Pum! Tá que pariu. Cara, dois anos no forno, velho. Mas mesmo assim, eu gravei ainda todas as bases do disco. Aquele barrigão da sorra desse tamanhão. Fichou. Fichou com o mozinho ainda, né? No engenhão? Isso. Isso é uma festa. Caramba. Gravei todas as bases do álbum completo. Esse álbum que a gente foi lançando na pandemia, aos pouquinhos. Mas o monza me deu todo o tempo do mundo. Depois, quando os gêmeos fizeram seus dois aninhos... Porque eu sou daquela, né? Sou mãe, nego. Sou daquela. Depois, quando eles estavam bem, a gente saiu de casa com a música Medo de Amar, já na novela Salve-se Quem Puder, que a música, graças a Deus, ficou boa. Ficou legal. E o chicletinho foi pra rádio. E a gente foi... Fizemos as turnês de rádio. Dez dias na rua. Meu filho não sabia de onde que eu vinha. Onde que eu tava. Pra onde que eu ia. Acordava de manhã num lugar. Meio dia eu tava no outro. De noite num outro lugar. E assim a gente foi. E aqui, ó. Eu, seu monza, a rosa, a esposa dele. Mais um menino que foi comigo pra acompanhar. E a gente fez muita rádio. Trabalhamos muito. Rua, 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 rua. E as crianças pequenas. Em casa. Em casa e você. Maridão. Ele queria virar, ele queria virar gegolô. Eu digo, te vira agora, meu filho. Tô na rua trabalhando. Ele disse, meu sonho é ser sustentado pela mulher. Figuraça, o alemão. Enfim. Então, eu ficava alguns dias. Voltava pra casa. Mas assim, em casa tem estrutura. Minha mãe, meu maridão em casa. Meus filhos. Então, ia em segurança, voltava em segurança rapidinho, né? Mas deu pra fazer 46 rádios. Fui pessoalmente apertar a mão de todo mundo, agradecer. Fui com o monza e com a rosa. Deu tudo certo. Aí logo na sequência veio a pandemia, né? Mudou os planos. Teve que mudar os planos obrigatoriamente. Todo mundo mudou, né? Mas assim, a gente se supera na dificuldade, né? Sem dúvida. Quem se mexeu e saiu da zona de conforto, hoje tem seus projetos. De alguma forma, tem alguma coisa pra fazer e pra lançar. Hoje você tem o canal, tem o podcast do Leandro Brito. A gente tá com discos pra lançar. Demos demanda pra muita gente. Tem muita coisa boa vindo por aí. Motivamos muita gente. E é isso. E a gente até falou um pouquinho, né? Sobre a Omig Neto, Zeca, enfim. Vamos nessa vibe? Na próxima, então? Pode ser? E essa é uma das minhas favoritas. Não tem um lugar que eu vou que eu não canto essa música. Eu também gosto muito. É uma das minhas favoritas também. Lucão, pode ser? Vamos nessa, então, a palhinha. Deixa desaguar tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixas Vem pra provar que o amor, quando é duro Desperta Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair Que o bom tempo há de vir Quando o amor decidir Mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa se há tanta lama nas ruas E o céu, e o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá Se há tanta lama nas ruas E o céu, e o céu, e o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá Ensaiei meu samba o ano inteiro Ó Benito Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Coisa linda, gente Coisa linda Saúde palmas aí Nos chat aí Inclusive temos uma audiência Aqui também De mais uma cantora muito bacana Que é a Juliana Diniz Super talentosa Família Não precisa nem falar da família Ali tá no sangue Inclusive o pai da Juliana Foi um dos meus primeiros entrevistados Lá no comecinho Mauro Diniz Na época eu fazia vídeo de cavaquinho Fazendo vídeo aula Aí eu fui entrevistei O Mauro Diniz Foi uma grande honra Inclusive gravou também Naquele primeiro projeto pro canal Aí é alta periculosidade Nossa, ali a gente já tá Falando no nível Lá de cima Pô, pelo amor de Deus E Juliana é sucessor Não tem nada herdeira não Ela é sucessora Juliana, te amo Lindona Barbie do samba Ela é a nossa lindona Demais, demais Um beijo, minha linda Talentosíssima Deixar um abração pra ela João Diniz Monarco Toda a família Nossa, ali é Que é sensacional, né E assim O bacana da tua carreira É isso Você é uma sambista Mas que vem pro pagode também Você não tem muito essa de Não, vou ficar só aqui Não Você vai navegando Por onde você gosta, né Acho que a música Dá essa liberdade pra todos, né Sim, amor E assim O pagode é uma vertente do samba Exatamente Não tem como É E em Santa Catarina Eu comecei lá atrás Com 12, 14, 15 anos Eu cantava MPB Puxando sempre ali Marisa Monte Tudo que tinha uma pegadinha Que a mãe puxava dentro Quando vem rompendo o dia Pô, essa música Doce Melodia Cantada pela Marisa Monte Marisa Monte ensinou a gente A cantar afinado, né Vamos e venhamos, né Então, essa é a verdade de cada um. Elis Regina, quem é que não sabe cantar uma música da Elis Regina? Então, não tem esse negócio de rótulo, né? Isso tá fora de moda, não tem mais porquê. A gente tem que ter respeito pela história, respeito por cada um. Cada um que canta a sua verdade, a gente tem que respeitar. Quem é a gente pra julgar alguém? Então, é isso. Eu sou chamada pra cantar. Terça-feira agora eu tô na live do aniversário do Neguinho da Veja Flor. Quero só ver como é que vai ser esse negócio. Vai ser onde vem? É amanhã, né? Vai ser num barco. Olha aí. Na Urca. Ele não brinca, né? Você convida o meu colete de salva-vidas aí pro Neguinho. Amanhã ele tá de aniversário, Neguinho. Então, não tem... O meu coração é assim mesmo. E eu gosto de cantar o que me toca. Não tenho... Não tô nem aí. Eu falei já aqui. Não tô nem aí porque falam, não. Pula o muro mesmo. E dá isso. Os muro estão aí para serem pulados, como diria Luca Silva, né? No violão. Fala aí, Rogério. O que você manda? Brito, tem uma mensagem bacana. Ah, bom. Antes disso, o Weber Silva contribuiu aqui com 10 reais pelo Superchat. Escreveu. Tamo junto. Deus abençoe todos. Nem mandou pergunta. Só contribuiu. Só contribuiu. Amém. Ô, meu irmão. Obrigado. Lembrando que o Superchat, quem puder e quiser contribuir, fique à vontade, tá bom? Manda aí, Rogério. Vamos lá. O Adriano José Dri mandou uma mensagem bacana que ele diz assim, que voz linda, sensacional. Uma mistura de Elis Regina com Clara Nunes. Parabéns, Karina. Nossa. Belo trabalho. Adriano de Guarulhos. Nossa, fiquei agora... Nossa, tô em suporte. Obrigada, meu menino. Que coisa bacana. Inclusive, a Joana voltou aí, né? A Joana, inclusive, que é membro do canal. É bom falar isso também, né? Quem quiser ser membro, recebe um conteúdo exclusivo aqui pelo canal, né? Contribui mensalmente aí, né? Teve um dia, um cara mandou assim, ô, Rogério, eu vou te falar essa. Ele falou assim, pô, Leandro, você tá falando muito esse negócio de contribuir, não sei o quê, mas é porque, como eu te respondi lá e falo pra galera, isso ajuda a gente a manter o projeto, gente. Então é importante falar, o membro é uma opção que tem pra quem quiser receber um conteúdo exclusivo e também contribuir com a gente. Vai lá, Rogério. É isso aí, a Joana Amorim tá por aqui, né? Tô aqui, hein? Só tô letrando umas melodias aqui, diz ela. Brito, o Rick de Carvalho Composições, ele diz aqui, cheguei, boa noite. Brito, manda o Insta do Rogério pra nós também. Será, cara? Inclusive a mulherada toda ligada aí, né? Tô vendo aqui, ó, entre elas, abração pros meus amigos do Entre Elas. O grupo das pagodeiras aqui bombando. Aí, ó, o grupão tá ali, ó. E o medo de soltar, ó. Os podres a gente vai contar agora ou é depois? Ó, cá, 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 cá. Ai, meu Deus do céu. Ó aí, não vou nem ler, né? Ó lá. Um beijo pras suas pagodeiras mais lindas, mais charmosas desse Brasil, meu Deus. Que grandeiro aí, ó. Thaís Macedo também tá ligado aí, abração pra Thaís. Enfim, todo mundo ligado. E quer dizer que o Insta é do Rogério, hein, Rogério? Tem que falar o Insta do Rogério. Vai ser, hein? Qual o Insta, Rogério? Galera, segue lá, então, arroba rogerio.vercosa. Aí, aí é vercosa. É o Versosa sem... Sem ser cedilha. Sem ser cedilha, exatamente. Isso, só pra complicar um pouquinho, Brito. Coisa linda. E é bacana falar da... A Cris tá ligada aqui também. Cris, a esposa do Boris, também, que faz um... Ela faz um salmão da melhor qualidade. Quando eu fui lá, ela fez um salmão. Ela não brinca, não. Salmão da melhor qualidade. E Chiquinho também, da Roda de Samba, né? Chiquinho, Roda de Samba, RDS, não é isso, Rogério? Tá aí ligado também, né? Muita gente aqui, Brito. O Douglas Oliveira, desde o início, elogiando muito. Bruno Bis, mandou aqui. Boa noite, Karina, Brito e Rogério. Tá por aqui também, viu? Que maneiro, que maneiro. Galera, obrigadaço pela audiência de vocês. É sempre bom falar o seguinte. Se inscrevam no canal. A gente tá com a meta de bater um milhão de inscritos até o final do ano. A Karina tá aqui pra também ser pé quente nessa reta final. E falta pouco, hein, gente? Quando a gente fizer um milhão de inscritos, chegar a essa marca, a gente vai preparar alguma coisa bacana aqui pra vocês. De repente, vai fazer um podcast especial aí com vários convidados. Não sei, vou bolar alguma coisa. Mas se inscrevam no canal pra ajudar a gente. E a gente tá indo aqui numa reta final, mas eu tenho algumas palhinhas aqui que eu queria pedir pra você. Botar você pra trabalhar mais um pouquinho, né? Tá bom, meu amor. Pode? Eu abri aqui o grupo das Pagodeiras SA pra mandar um beijo oficial. Agora pode ser? Puxa, é claro. Agora. Vou mandar um beijaço aqui. Aline Costa. Aline Costa que tá aí bombando. Ela gravou um trabalho super bonito aí, cantando sueto, né? Aline. Ela é maravilhosa. Quero deixar um beijo, um cheiro. É essa toca-fogo no grupo, tá? É mesmo? Ela é danada no grupo? Não tem pra ninguém. Aline toca-fogo. Não vou nem começar a falar aqui, porque senão o beijo vai pegar. Manda um pôr de Aline aí. O que que ela... E ela tinha mandado mensagem também, viu, Karina? Ela escreveu que essa união entre as mulheres irá prevalecer. Você está aí pra fazer a diferença. Queremos união, não divisão. Só queremos dividir o palco com esses cantores maravilhosos que nos inspiram. Bora, mãe! É, bora, mãe! Ela é uma querida e a gente espera, assim, que dê tudo certo na carreira dela. Ela é inspiração. Aline, um beijo pra você. Ana Clara. Ana Clara tão maravilhosa, tem um timbre tão bonito. Ela é de Santa Catarina. Mulher. Olha, gente, eu vou falar. O samba, ele é que nem arroz com feijão. Ele nasce em qualquer cantinho desse Brasil, gente. Pode nascer lá, pode nascer em Brasília. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Essa menina, quando ela canta, ela tem uma voz doce. Ela cantando, é muito bonito. Então, beijo pra Ana Clara. Andressa Iala, essa música que ela fez com o Péricles agora é de cortar os pulsos. Linda! Que coisa mais linda essa música que você fez com o Péricão. E não só isso, porque tudo que você canta fica maravilhoso. A gente gravou um feat, hein? Aí, vai lançar quando? Senhor Jesus! A gente vai lançar. Tá na fila. Tá na fila. Nós vamos fazer. Que bonito. Gravamos no estúdio do Boris, lá na caixinha de fósforo dele. Uma música linda demais, que fala também sobre uma amizade de mulher. Legal pra caramba. A gente vai lançar esse feat aí, se Deus quiser, logo, logo. Né, Andressa? Então, não deixem de conferir o trabalho dessas artistas. A Andressa Iala também, maravilhosa. Débora Vasconcelos aqui. Sim! Tem especial no teu canal, que eu sei. A gente gravou dois acústicos. É. E uma aqui em Brasília, e outra no Rio. E foi incrível, assim. A Débora é braba. Ela é uma queridona. Talento fora de série também. Canta demais. Gabi Moura, sem comentários. Pô, demais também. Dispensa comentários. A Negona é braba. Braba demais. Toca muito, manja muito de samba, de pagode. Eu quero deixar um beijão pra ela. Ela tá fazendo shows no bar da Ocione, lá no Rio. E é muito bonito ver ela no palco. Ela, Juliana Diniz, quando é a noite das duas, cara, não tem pra ninguém não, hein? Lá no bar, qual bar? O bar da Ocione? Da Ocione. Tem quartas-feiras, fiquem de olho na programação, porque quando a noite é das duas... Meu Deus do céu, elas vão comando. É a coisa mais linda. Coisa linda. Beijo pra Gi, que é a vocalista do grupo Entre Elas. Pra Gi, que é a baixinha que eu falei pra você, de 18 anos de idade. A Gi tem 18 anos, toca tudo quanto é instrumento de percussão. Que maneiro. Canta lindamente. E é uma queridona. Você vai ver, essa menina vai dar muito o que falar. A Jessie, que é do Lincoln, nosso compadre. Daqui a pouco vai sair do forno. Num trabalho maravilhoso da Jessie. Jessie, um beijo, minha linda. Aí tem a Jéssica, que é do Grupo Entre Elas. A Ju, toca percussão no Grupo Entre Elas. Juliana Diniz, maravilhosa, que a gente já falou aqui. Que ela é uma cantora incrível no talento... É coisa de família, né? O fruto não cai longe do pé. Não, não cai. A Márvila Pagodeira, que tá aí rompendo fronteiras também. Maravilha, um vozeirão da zorra, aquela menina. A Renata Santiago, que é carioca. Também tá aí fazendo um trabalho muito bonito com o Nélio, né? E a Thaís Maceiro, que é a nossa braba. Que bacana. Também. Cachaça. Eita, olha aí. Já saiu o primeiro podre. A gente assim, Thaís, mãe vai fazer um vucu-vucu lá em casa, não sei o quê. Tá bom, você é a primeira a chegar, posso dormir. Tá na grama, se boviar. Não tem problema, não. Tô brincando, minha linda. Então, Thaís, essas são algumas das pagodeiras que estão aí no mercado hoje. Fazendo um trabalho muito bonito, uma entrega muito bacana. Sigam elas nas redes sociais, vocês não vão se arrepender. Que bacana. Eu vou dar um trabalho pro editor, que a gente tem que dar trabalho pro pessoal, né? De colocar nos comentários, na descrição, melhor dizendo, o contato de todas. O Instagram de todas, pra galera poder seguir. Eu vou separar alguns vídeos aí pra vocês, das resenhas que a gente fez. Pra de vez em quando aí... Demorou, me manda. Tá bom, vou mandar sim. Me manda que eu solto. E olha, um beijo pra todos os Instagrams de pagode, que dão sempre um auê, uma abertura aí divulgando não só meu trabalho, mas de todas elas. E também colocando o samba pra ventilar, oxigenando o nosso pagode, né? Seja lá das meninas, dos meninos. Então, isso trouxe pra gente um movimento muito legal durante essa pandemia. Muito obrigada, meu carinho, meu respeito por vocês. Até você, né, menino? Pô, a gente faz o que dá. Você é o nosso reizinho, né? Quem der. Muito obrigada, tá? De nada. Eu que te agradeço. Foi sensacional. Eu queria até mais uma vez agradecer a todo mundo que assistiu. Agradecer também, novamente, o patrocinador da bebida de hoje, que estão pedindo pra eu falar novamente aqui, que é Bier... Bier? Bier Livre. Bier Livre. É só pra ver se você tá ligado. Bier Livre. Segue lá, segue lá no Instagram. Arroba Bier Livre no Instagram. Pô, tô ligado. Já tô seguindo. Já tô seguindo. É só pra ver se você tá acordado, né? Bier Livre. Arroba Bier Livre no Instagram. Vou deixar também na descrição o contato deles. Quem for de Brasília, quiser pedir uma bebida. Inclusive, Lucas, eles falaram o seguinte, se ontem, na nossa resenha lá que a gente fez, tivesse falado com eles, eles tinham levado todas as bebidas. Aí eu falei pra eles, não tem problema, semana que vem a gente faz de novo. E aí a gente pede pra vocês, não tem problema. Se o problema é a resenha, faz mais de uma. Vamos marcar, né, Beto? Pode deixar que a gente marca. Pode deixar que a gente marca. Queria novamente agradecer, Karina. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, meu bem. Obrigado pela recepção que você teve comigo lá na sua casa. Espero que a gente tenha também te tratado bem aqui. Nossa! E sinta-se sempre bem-vindo aqui. A casa aqui é sua também. Muito obrigada. Espero vir também pra cá novamente. Mas assim, espero que... Já estamos na reta final. Se Deus quiser, daqui a pouco essa pandemia vai embora. Essa tristeza toda também vai junto. E a gente vai vir aqui trazer muito samba, muita alegria pra esse povo, porque a gente merece muita coisa, né? Muita turbulência. Esses nossos dirigentes só fazendo besteira. O povo precisa de alegria, né? Precisa se levantar. A fé em Deus, graças a Deus, tá aí presente. Mas a gente precisa de samba, de alegria. Então, passando essa pandemia, a gente vai sim trazer muito samba pra galera. Vamos se juntar com essa molecada nova aí também do samba, com essa mulherada. E vamos se acabar, meu filho. Porque a hora que essa pandemia for embora, a gente vai viver de alegria. Eu quero só ver. Amei, amei. Vai dar tudo certo. E como é que você quer finalizar? Você quer cantar um trechinho de todas? Quer cantar todas? Você que manda. Olha, meu amor, eu vou fazer um pedacinho de No Fim do Mundo. Porque essa música tá voando. Tá voando até No Fim do Mundo. Bateu o primeiro lugar nas rádios, agora tá em terceiro, né? Tá em terceiro, aham. Tá, tá... Eu acho que tem Pichote, Sorriso Maroto. E aí tá No Fim do Mundo. Enfim, e segue o fluxo. Que bacana a música linda, né? Mas olha, eu vou te falar. Eu recebi um parabéns nesses tempos, né? De quem que foi? Foi da Crowley, né? Da Crowley. Que depois de muitos anos, uma mulher sentou nessa cadeira em primeiro lugar. Bateu batendo primeiro lugar no Brasil. Não foi do segmento pagode, não. Que bacana. Quando essa música foi pro ar, a Blitz, a mãe sentou na cadeira de primeiro lugar. Batemos tudo, com muita humildade. Não é pra afrontar, não. Sim, mas é uma conquista, né? Foi um trabalho bem feitinho, que foi uma entrega bonita. E a gente conseguiu bater o primeiro geral. Então, depois de muito tempo sentar nessa cadeira, tem que agradecer a Deus e pela oportunidade também de estar hoje rodeada de pessoas tão competentes, fazendo esse trabalho junto comigo. Então, devo esse primeiro lugar ou esse terceiro, não importa. O que importa é que a gente tá fazendo um trabalho bem feito. Então, eu dedico isso tudo à minha equipe, a vocês, que vêm colocando o nosso nome na rua, a todas essas meninas representando as mulheres aí, seja lá qual for a profissão de cada uma. Uma mulher tem que brigar, sim, pelos seus espaços e mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser, como fala mesmo as nossas meninas do Entre Elas, né? É verdade. E é isso. Vou cantar pra vocês um pedacinho, então, de No Fim do Mundo, que é do Fábio Marques e do Juan. Essa música tá voando, até no fim do mundo ela vai, se Deus quiser. É um clipão lindo, aquele clipe. Eu disse, Bela, a gente ficou com uma cara de riqueza nesse clipe. Cara de Brasil, né? É, gostei também. Aquele mar bonito. Então, vou cantar pra vocês um trechinho. Antes, só um detalhezinho, gente, que eu preciso corrigir aqui. Bieliver e distribuidora no Instagram. Arroba Bieliver e distribuidora. Tá bom? Com vocês, Karina. Vai lá. E um beijo belo, seu querido. Me vi no fim do mundo, tempestade em volta, sem razão pra nada, pronta pra derrota, beira do abismo, quase dando um passo e por um segundo vi você do lado. Tava como eu, perdido como eu, fechado como eu, até olhar pra mim e as nossas mãos sentirem o calor de um toque, enfraquecendo o vento e secando o pranto. Como num encanto o céu mudou de cor, a gente se beijou até o sol brilhar. Amanheceu e o sentimento verdadeiro despertou. Antes da gente eu não sabia o que era amor, até que enfim você chegou pra me salvar, me devolvendo essa vontade de viver. Você me diz que eu sou seu anjo protetor, que eu resgatei o seu desejo de sonhar. Perdi a esperança E esse amor me fez voltar Do fim do mundo pra recomeçar Que isso, nota 10, nota 10, nota 10. Essa aí, em todas as rádios, quem quiser pedir, não, fica à vontade. Em todas as rádios, né, é importante falar, como a gente falou aqui, da importância das rádios, né, é sempre bom falar. A internet tá aqui, gente, mas é pra contribuir, não é não? E é isso, Karina, brigadaço novamente. Meu amor, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Foi verdade demais, viu? Eu cheguei aqui meio nervosa, viu? Não, mento, mentira, sério? Às vezes eu vou sentar lá, sem cachaça, o que eu vou falar? A cachaça tava aí. Não vou beber aqui, né? Vai que tem de menor assistindo. A gente só não quis insistir. Mas a cachaça tava... Mas depois a gente toma um menos saideira, então. Você tem um jogo de cintura, é só ver o que você tirar de letra. Então, brigadão, viu? Muito obrigada a você. Que Deus abençoe você. Que Deus continue dando muito certo. Conte comigo sempre. Minha casa é sua casa, meu amor. E a gente tá aí nessa luta. Continuo contando com você. Com todo mundo que assiste aí o Leandro Brito. Ele é um dos percussores mesmo da nossa trajetória aqui no samba, no pagode. A mulher precisa mesmo desse espaço. Muito obrigada. Um beijo a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Aos que estão ainda pra assistir, né? Essa entrevista. E, enfim, gente, continue curtindo aí meu som dessa mulherada ainda que tá aí no mercado. A gente tá aí rompendo fronteiras. E é isso, bora pagodear. Amém. Inclusive, mais uma vez, pra fechar, semana que vem, grupo entre elas e várias cantoras que você citou que estão nesse grupo aí assistindo a gente. A gente vai fazer o possível aí pra ir trazendo todas aqui, pra ir batendo um papo com a gente, né? Essa logística toda é mais complicada porque a gente tá em Brasília, né? Mas, na medida do possível, a gente vai viabilizar isso aí. Enfim, vai fazer acontecer esse encontro. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima, viu? Abraço. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.